Bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados, senhor ministro, senhor secretário de Estado, antes de mais cumprimentá-los, naturalmente dar-lhes as boas-vindas à nossa comissão parlamentar, nesta que é uma audição regimental e que está a ser acompanhada quer presencialmente, em sala, quer também por videoconferência, por um conjunto de senhoras e senhores deputados, que também por essa via poderão, se assim entenderem, usar da palavra. Senhores e senhores deputados, senhor ministro e senhor secretário de Estado, a nossa grelha temos prevê uma intervenção inicial para o Governo de 15 minutos, uma primeira ronda cujo tempo previsto são 9 minutos para o PSD, 9 para o PS, 8 para o BE, 8 para o PCP, 8 para o CDSPP, 7 para o PAN, 7 para o PEV. Temos ainda uma segunda ronda de dois minutos por cada senhor e por cada senhor deputado inscrito. Na primeira ronda, o Governo tem o mesmo tempo utilizado pelos grupos parlamentares para a resposta e na segunda ronda, a mesmíssima coisa, portanto, cada senhor e senhora deputado inscrito, a dois minutos a cada um, o Governo terá o mesmo tempo utilizado pela totalidade das senhoras e dos senhores deputados que usarem da palavra. Senhores e senhores deputados, temos uma dificuldade que lhes pedia que me ajudassem. De acordo com o nosso regimento, é possível fazer pergunta-resposta ao Governo, só temos um cronómetro na sala, como é visível, não por falta de esforço em tentar arranjar um segundo, mas porque não nos foi disponibilizado outro cronómetro. Portanto, se entenderem usar esse modelo, que é legítimo, naturalmente, eu não tenho outra solução que não seja contar o tempo, talvez pelo meu telemóvel, não tenho outro. E, portanto, tem que ser numa base de confiança que, naturalmente, será cumprida, pois não há razões para assim não ser. Se estiverem de acordo, talvez seja mais fácil aquele cronómetro ser o cronómetro das senhoras e dos senhores deputados e o meu cronómetro ser o cronómetro do senhor ministro, até porque também facilita aqui eu mostrar-lhe o tempo que ele tem disponível. portanto, se estiverem de acordo, não tenho outro modelo melhor, salvo se me sugerirem outro. Não consegui, não há cronómetro, portanto, lamento, mas são circunstâncias que me ultrapassam e também ultrapassam os serviços da nossa Comissão Parlamentar. Bom, assim sendo, uma vez que esta sugestão merece a concordância de vossas excelências, vamos então dar início à intervenção inicial do senhor ministro. Senhor ministro, faz favor, 15 minutos. Eu aqui poderei contar por aquele, uma vez que a intervenção corrida. Muito, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros desta Comissão, também os outros senhores e senhoras deputadas que nos acompanham por streaming, por videoconferência. Julgo que será oportuno, será pertinente, nesta minha intervenção inicial, fazer um balanço daquilo que foi a presidência portuguesa da União Europeia neste domínio de intervenção do Governo, portanto, nesta área de financiamento, de apoio ao desenvolvimento de estratégias de crescimento, de convergência, de recuperação. Julgo que valerá a pena fazer isso, até porque fazendo o balanço da presidência da União Europeia, também de alguma forma faremos o balanço daquilo que foi feito nesta matéria, porque também é na frente interna. Faço lembrar que, no domínio da presidência da União Europeia, o próprio mote geral, o mote tempo de agir para uma recuperação que se pretende e que se pretendeu justa, verde e digital, foi um tema, um mote que perspassou pela presidência portuguesa no seu conjunto, mas que teve particular acuidade, particular expressão neste domínio, neste domínio da procura de colocar no terreno as grandes decisões que foram tomadas em 2020 naquilo que se refere aos programas de apoio europeu ao processo de recuperação, ao processo de ganho de resiliência das economias europeias. Sabemos que essas decisões foram tomadas foram tomadas, foram tomadas sensivelmente há um ano, no Conselho Europeu de julho do ano passado, e que foram sendo desenvolvidas, mas que importava a orgia a tomar as decisões para levar ao terreno as mesmas decisões. Portanto, a presidência portuguesa, aquilo que se propôs foi, de facto, entregar resultados, entregar resultados colocando no terreno esses programas, numa primeira prioridade, não esquecendo, naturalmente, aquilo que também era importante fazê-lo relativamente aos instrumentos que já traz, aos instrumentos que também tinham relevância, como eram os fundos estruturais tradicionais, os fundos de coesão. Sem prejuízo de, naturalmente, também dar continuidade a todo o outro conjunto de iniciativas, nomeadamente de gestão centralizada da União, como os programas orais, onerasmos e outros dessa natureza. Portanto, tivemos essa preocupação, traçamos o nosso plano de atividades, tendo como objetivo, de facto, concretizar, levar ao terreno, encontrar soluções em concreto. E vale a pena fazermos aqui um breve balanço daquilo que foi feito, não tanto descrevendo o processo, mas salientando os resultados a que chegamos. São conhecidos os resultados em matéria do processo de recuperação e de resiliência, criamos as condições objetivas para que a Comissão tivesse, já no mês de junho, conseguido aprovar um primeiro conjunto de planos nacionais de recuperação e de resiliência. Foi um longo caminho que começou em fevereiro ainda deste semestre, deste ano, pela aprovação do regulamento que permitiu definir o enquadramento, o enquadramento legal, mas também um enquadramento concreto que permitisse aos diversos Estados-membros desenhar as suas iniciativas e apresentar os seus planos em versão definitiva. Foi isso que se fez, seguiu-se alguma indefinição de critérios e Portugal também colaborou ativamente na precisão desses mesmos critérios, numa interação muito forte que se verificou entre a Comissão e aqui entre Portugal e, sobretudo, entre Portugal enquanto Estado-membro. E por isso mesmo, e aqui importa salientar, que Portugal, enquanto Estado-membro, também contribuiu para o avanço do processo a nível europeu, porque quis estar sempre na linha da frente, quis e conseguiu desencadear um processo de clarificação de todo o processo, puxando-o por ele, levando a clarificação de muitas questões que, afinal de contas, contribuíram para o avanço do conjunto do processo a nível europeu. Aquilo que nós fizemos, naturalmente, serviu os nossos propósitos, mas também serviu para que o processo no seu conjunto a nível europeu ficasse clarificado, ficasse concretizado e permitisse, permitisse, não só a Portugal apresentar o seu plano em primeiro lugar, em 22 de abril, mas também fazer com que um conjunto praticamente total de Estados-membros, hoje em dia, já tenha apresentado esses planos e também um conjunto já significativo de Estados-membros já tenham, neste momento, também aprovados os seus planos. Portanto, aqui nesta matéria de recuperação e de resiliência, dever cumprido. Dever cumprido de termos puxado por este comboio, por este comboio, a todos os títulos, essencial para a Europa e essencial para Portugal. Temos o nosso plano aprovado pela Comissão Europeia, dentro de uma, duas semanas, três semanas no máximo, teremos o nosso plano aprovado pelo Conselho e a primeira tranche recebida ainda durante o mês de julho. Portanto, o que não nos impede de termos já arrancado, neste momento, com base em medidas de natureza de antecipação de fundos e de processos, de arrancar com medidas no terreno. Portanto, PRR, estamos aqui falados e podemos, naturalmente, no decorrer da audição, prestar mais e melhores conhecimentos. Segunda questão, tem a ver com os fundos estruturais. Naturalmente que estivemos também aqui profundamente empenhados em criar as condições para que este processo avançasse. Ainda no mês de Fevereiro ou no mês de Março, em início de Março, terminamos com trílogos que a Presidência Europeia promoveu, trílogos entre o Parlamento Europeu, a Comissão e o próprio Conselho, que dirimiram e resolveram as últimas questões que estavam pendentes a nível dos regulamentos. Foi possível encerrar politicamente esses dossiês e levá-los à aprovação final pelo Conselho. Hoje mesmo, curiosamente, e ainda bem que assim o é, a 30 de junho, hoje mesmo, saíram publicados os regulamentos do FEDER, o Regulamento do Fundo Social Europeu, o Regulamento do Fundo de Coesão e o Regulamento de Coordenação destes Fundos Europeus. Saiu hoje, esta manhã, portanto, os regulamentos que permitem iniciar, desde hoje, todo o processo de negociação, de apresentação dos documentos de programação dos fundos estruturais. Trata-se de um pacote, a todos estes títulos, também muito importante para a dinamização da economia europeia. Trata-se de um pacote que inclui, pela primeira vez também, o Fundo de Transição Justa, para além dos fundos que acabei de referir. Ao todo, são perto de 400 mil milhões de euros que, juntando-se aos valores incluídos no pacote do Next Generation, assumem, no total, perto de 800 mil milhões de euros que a Presidência portuguesa decidiu, concretizou e colocou no terreno as condições para agora poderem ser desenvolvidos através de programas nacionais. Também, no final, aquilo que eu queria dizer é que existem outros programas de menor dimensão, como ainda ontem foi anunciado pela Comissão, tivemos a aprovação final do programa REACT, no valor de 2 mil milhões de euros, 70% que já foram definitivamente decididos ontem e anunciados pela Comissão Europeia, e 30% que ficam pré-decididos e a ser confirmados nos timings que estão previstos no Regulamento. Finalmente, também tenho aqui o prazer de anunciar, em primeira mão, aqui nesta Comissão, o anúncio de um novo programa, de uma nova medida de apoio ao ajustamento necessário para alguns setores, para algumas empresas, dos impactos decorrentes do Brexit, uma iniciativa que foi lançada no âmbito da presidência ainda portuguesa, num valor global a nível europeu de perto de 5 mil milhões de euros, que Portugal também vai ter a oportunidade de aceder com um pacote de perto de 80 milhões de euros. Portanto, também já foi aprovado em Coreper, também ainda ontem, portanto durante a presidência da União Europeia. Sem deixar de me referir, finalmente, ao pacote também obtido de mais de 50 milhões de euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia, que já está posto em prática em Portugal, com o apoio apenas destinado, exclusivamente destinado, a ressarcir os municípios de parte das despesas que tiveram com o Covid. Portanto, este é o balanço, é o balanço de que nos orgulhamos, é o balanço que, ao mesmo tempo que trabalhamos para a Europa, trabalhamos naturalmente também para os interesses de Portugal e, assim, dispormos do instrumental dos programas de financiamento necessários para os operacionalizar e colocá-los ao serviço da recuperação e do retomar da convergência da nossa economia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos, então, iniciar a ronda pelos grupos parlamentares, sendo que inicia o grupo parlamentar do PSC na pessoa do Sr. Deputado Duarte Marques. Sr. Deputado, são nove minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Sra. de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, não há dúvida que a presidência portuguesa tem um momento que um balanço podia ter sido melhor, pior também podia ter sido, mas eu sou um bocadinho contra aquela tentativa de demonstrar que tudo o que ocorre durante o período de uma presidência é responsabilidade ou é mérito do governo da presidência, porque tudo o que correu mal também não é da sua responsabilidade. A presidência é um pipeline e os governos limitam-se a acelerar ou a atrasar ou a acrescentar valor e, portanto, a presidência portuguesa é tão responsável pelo que correu mal como pelo que correu bem ou, se calhar, não é tão responsável pelo que correu mal, nem é tão responsável pelo que correu bem. O que interessa é que cumpriu, e aí várias áreas cumpriu, e uma das áreas em que cumpriu, é justo dizê-lo aqui, foi na preparação dos instrumentos, aliás, já dei nota disso publicamente. E isso é um ponto de partida importante, é o trabalho de casa feito que os nossos diplomatas se empenharam e conseguiram com os outros fazer. E fecharam-se trílogos importantes, e aí os diplomatas têm um papel muito importante. Mas há uma primeira pergunta que eu lhe queria fazer, que é muito simples. A avaliação da Comissão Europeia sobre os vários planos, e sobre o nosso PRR, tem uma coisa que me preocupa e que nos preocupa sobre a maneira do PSD, é que diz que o nosso plano é daqueles que menos impacto têm na recuperação da economia. E eu gostava de perguntar, começar por colocar essa questão, porque se há coisa, se há objetivo que existe, é recuperar a economia, havendo esta disponibilidade, como é que o Sr. Ministro reaja ao facto de, a principal crítica que a Comissão Europeia faz, é que o nosso é o que menos acrescenta valor, ou o que menos estimula a nossa economia, quando é precisamente isso que nós precisamos. Muito obrigado, Sr. Deputado. De acordo com o combinado, eu vou cronometrar aqui o tempo do Sr. Ministro. A quem dou a palavra, Sr. Ministro, faz favor. Bom, muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Deputado Duarte Marques, até pelo reconhecimento de que o trabalho de casa foi feito. É assim, portanto devemos, enfim, nunca dissemos que os méritos todos recaíam sobre a presidência portuguesa. Naturalmente, aquilo que fizemos foi aquilo que nos propusemos, foi colocar no terreno aquilo que definitivamente precisava ser colocado no terreno, e não estava, e não estava. Portanto, enfim, cá estaremos agora para seguir as fases seguintes. Quanto à questão que coloca, eu apenas lhe digo o seguinte. das análises que é possível tirar dos projetos que já foram objeto da avaliação escrutínio pela Comissão Europeia, Portugal, a dois anos, é o segundo país que tem maior impacto em termos do PIB. Desculpe lá, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade e vais estudar, e vais estudar, se está a favor. Portanto, e não, eu posso lhe dar estes números, eu posso lhe dar estes números, eu posso lhe dar estes números. Deixe-me acabar, deixe-me acabar, está bem? Olha, e portanto, e esses cinco anos continuam a ser em segundo lugar, porque há cinco anos, há cinco anos, a Grécia, de facto, tem 6,3% de impacto no PIB, e Portugal tem 3,5%. E deixe-me também dizer-lhe aqui o seguinte, a Espanha, há dois anos, de facto, tem 3% e nós temos 1,4%. Tem 3% e nós temos 1,4%. Por isso é que estamos em segundo. Mas há cinco anos, há cinco anos, Portugal tem 3,5% de impacto no PIB, e a Espanha tem 1,6%. Sabe porquê? Porque a Espanha apresenta um planeamento e um front-loading espantoso de perto de 40% do seu PRR logo no primeiro ano, que eu também, enfim, é preciso perceber o que é que isso quer dizer também. Portanto, que eu dispenso-me de comentar os PRRs dos outros países. Agora, estes dados são os que constam dos PRRs que já foram apreciados, não são das propostas, são aqueles que já foram apreciados. Se quiserem, eu disponibilizo esses. O Sr. Ministro, o Sr. Presidente, desculpe. Muito obrigado, Sr. Ministro. Só para informar que não tenho forma de fazer de outra forma, o Sr. Ministro usou 2 minutos e 40 segundos. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Ministro, os dados que nós temos, e há relatórios da Comissão Europeia que desmentem esses valores, não é bem assim, não é exatamente assim e falam, aliás, são contraditórios com esses. São relatórios que estão no site da Comissão Europeia, fazem uma avaliação global dos planos, mas já lá vamos, fazem uma avaliação global dos planos e falam do que é que representa de impacto na economia cada um dos planos. Mas eu vou-lhe fazer mais perguntas muito concretas e muito diretas. Porquê que Portugal, sabendo que é possível face aos instrumentos em cima da mesa, porquê que Portugal ainda não abriu concursos? Se o pode fazer ou quando é que prevê abrir os primeiros concursos, as primeiras linhas? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Portugal já abriu os primeiros concursos? Já agora pode dar coisas para o exemplo? Por exemplo, já abriu os concursos para os incentivos chamados de STEAM, para aceitar candidaturas de instituições de ensino superior, para fomentar a formação nas áreas das matemáticas, das engenharias e das ciências exatas. Muito obrigado, Sr. Ministro. 3 minutos e 10 segundos. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Ministro, há outra questão que nos parece importante. O que é que está a ser feito do ponto de vista das estruturas de gestão, das estruturas de gestão dos fundos da base do PRR, tendo em conta que parte delas serão as mesmas que gerem os fundos estruturais ou são alternativas, se podia explicar, de forma mais concreta, o que é que foi feito ou o que é que está preparado para garantir que não vai haver atrasos na execução. Porque, obviamente, que as estruturas têm que crescer, as estruturas têm que conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo e como é que nos pode garantir que isso não vai ser um imbecilho? Porque os alertas que nós temos de várias entidades, de várias empresas, é, normalmente, da falta de resposta dos serviços públicos para uma gestão de uma operação desta dimensão. Sr. Ministro, faz favor. Tudo o que é a preparação do modelo de governação está em execução e está preparado. A estrutura de missão está instalada, está adotada dos meios e está a responder e já fez contratos. Aliás, já fez contratos no valor de 10% dos montantes de financiamento com beneficiários ou diretos ou intermediários. Portanto, a primeira resposta, que é a prova de que o sistema já está a funcionar. Portanto, relativamente àqueles que vão executar os projetos, o modelo é altamente descentralizado, que foi aquilo que sempre dissemos. Portanto, por exemplo, a Direção-Geral do Ensino Superior, que vai gerir a abertura e a análise das candidaturas ao tal concurso que eu disse que já abriu, já garantiu, com certeza, os meios para receber as candidaturas, para as analisar e para depois fazer os contratos e acompanhar os projetos que decidi selecionar. Uma das questões que o Sr. Ministro tem colocado em cima da mesa, muitas vezes, é a capacidade de articulação, ou de previsibilidade, da articulação entre os fundos estruturais, o PT 2030 e o PRR. Essa articulação está feita? Sr. Ministro? Não só está feita, como tivemos de demonstrá-la na negociação do PRR. Nós temos um documento estratégico que é composto por agendas, que é a Estratégia 2030. Essa Estratégia 2030, tal como consta do documento que serviu de documento enquadrador do PRR, foi amplamente discutida com a própria Comissão Europeia. Portanto, aquilo que é a nossa Estratégia de Articulação, nos diversos domínios, foi discutido e está articulado. Eu posso dar um exemplo, aliás, que eu próprio tenho difundido e explicado, que é a questão da Estratégia de Apoio às Empresas. Eu tenho explicado de como os apoios às empresas dos fundos estruturais se complementam com os apoios às empresas no quadro do PRR, explicando a vocação dos apoios no âmbito do PRR com a vocação dos apoios no âmbito dos fundos estruturais. Já tive a oportunidade de explicar isto várias vezes, em várias entrevistas, e quando tiver uma oportunidade aqui nesta audição, também terei todo o prazer em voltar a fazê-lo. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vai com 5 minutos e 20 segundos. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Ministro, então se está articulado é porque já existe uma proposta portuguesa para o PT 2030. Se está articulado é porque esse documento já existe. A pergunta que eu lhe faço é porquê é que não o revela ao Parlamento, ou então concluo também que se já existe não teve discussão pública, não foram ouvidas os vários parceiros, não foram ouvidos os autarcas, não foram ouvidas as CCDRs, nem o Parlamento, nem os outros partidos, nem nada. Se há articulação é porque o documento já existe. Se o documento já existe, foi feito nas nossas costas. Eu já agora gostava de o conhecer. Não duvidando da sua palavra. Sr. Ministro, faz favor. Não tem razão para devidar da minha palavra e eu explico-lhe. Nós, aquilo que temos, é a luz daquilo que é o nosso documento estratégico, foi aprovado ainda em 2020, ainda em 2020, por uma resolução do Conselho Ministro, portanto está consagrado, foi repetido e está transposto para os diversos documentos estratégicos que nós temos vindo a apresentar, inclusivamente e submeter esta Assembleia, nomeadamente nos programas nacionais de reformas, nas grandes opções, sistematicamente temos vindo a apresentá-lo, portanto esse documento estratégico, e a partir dele temos vindo a aplicá-lo, inclusivamente até, faço-se lembrar, que o Governo já adotou uma resolução do Conselho Ministro sobre os grandes princípios orientadores da aplicação dos fundos estruturais do PT 2030. Isso é um documento público, é conhecido, a estrutura e a governação global do PT 2030 estão nesse documento que já foi, no âmbito das suas competências, o Governo já as decidiu. Aquilo que se trata são de linhas gerais que nos permitem explicar essa coerência estratégica. Aquilo que nós ainda não decidimos foi a programação em si, essa sim que o Governo ficou à espera da aprovação definitiva do PRR para, agora sim, tomar a decisão, decisão essa que vai tomar a muito curto prazo e que finalmente vai propiciar a explicação, quer do 2030 em promenor, quer do conjunto da interação entre o 2030 e o PRR em nível operacional. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro vai com 7 minutos e 2 segundos. O Sr. Deputado com o tempo que está ali registrado, quer dizer que há aqui uma diferença significativa no uso do tempo, pelo que eu apelado agora, a capacidade de sinta, sobretudo lá do Governo. O Sr. Ministro tem exatamente o mesmo tempo, 9. Ok, eu não lhe posso fazer várias perguntas. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Ministro, então sendo assim o que nós percebemos é que, ok, há princípios orientadores, mal seria se os princípios orientadores de programas e de projetos feitos pelo Governo não fossem os mesmos. O que nos preocupa é o detalhe depois, é a programação que nós subitendemos dessa articulação que já estaria mais avançada e pelos vistos não está. Era o que mais faltava, que os princípios não fossem os mesmos. E então eu faço-lhe duas perguntas também muito concretas, Sr. Ministro, que tem a ver com o seguinte. O Sr. Ministro pode-nos garantir que no PRR, tal como esperaremos para o PT 2030, que o Governo vai apresentar uma calendarização para que as empresas, para que as entidades não andem à espera, à procura da abertura de avisos e que possam contar com isso, ter alguma previsibilidade na preparação das propostas. É que isso é a verdadeira transparência e é isso que permite que todos partam do mesmo pressuposto e isso é fundamental para toda a gente, como o Sr. Ministro bem sabe. E isso não tem acontecido no PT 2020 e eu gostava que o Sr. Ministro desse aqui essa garantia. E fazer-lhe outra pergunta, se puder responder também, que é o seguinte. Nós temos duas grandes preocupações, além da questão das empresas, que é se o PRR prevê o investimento num conjunto de infraestruturas, que não discutimos que são importantes, são importantes, de serviços que serão financiados na sua construção pelo PRR. O Governo pode garantir ou tem capacidade para nos demonstrar que o financiamento dos custos da despesa de funcionamento desses investimentos está garantida e que nós estamos, no fundo, a construir elefantes brancos. E, por outro lado, Sr. Ministro, se nos pode dar a garantia que não vai usar o PRR e outros fundos estruturais para, mais uma vez, continuar a financiar a despesa que é a despesa do Estado e que devia pertencer ao Orçamento do Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Bom, quanto à questão dos concursos, eu já tive a oportunidade de anunciar, logo no início deste ano, que os primeiros concursos do PRR ainda seriam lançados no primeiro semestre deste ano. E cumpri, e cumpri, e cumpri porque sabia que estava a preparar e preparei mecanismos de antecipação de contingência para o caso do PRR ainda não estar aprovado pela União Europeia até 30 de junho. Portanto, é com base nesses mecanismos de antecipação que a tempo e a horas, ou seja, na preparação do Orçamento do Estado para este ano, que nós fizemos incluir um mecanismo de antecipação de fundos. Tratamos disso a tempo e a horas. Tratamos disso a tempo e a horas para ser possível fazer aquilo que estamos agora a fazer. Pronto. Portanto, também tenho dito, também tenho dito, como target, nunca disse outra coisa que, relativamente ao PT 2030, que até ao final do ano havíamos de abrir os primeiros concursos. Disse e mantenho. Então, qual era? Sr. Ministro, a minha pergunta não era isso, era a calendarização antecipada, ou seja, como aconteceu no início de outros programas, saber se vai abrir em setembro, aí abre esta call, em seguida abre outra, para as empresas, para as pessoas saberem quando é que vai abrir. Não é de repente abrir ou porque alguns foram convidados que se abre. A minha pergunta era sobre isto. Isto para nós é muito importante. E a outra pergunta, e agora faço já as perguntas que tinha para lhe fazer, a outra pergunta é muito simples. Até 2023 os Estados-membros podem pedir a totalidade dos empréstimos disponíveis. A Grécia, por exemplo, pediu os empréstimos todos de imediato. Portugal pediu, salvo erro, 2.7 mil milhões de euros em empréstimos e, portanto, ainda lhe sobra muito dinheiro até aos 14 mil milhões que podia pedir. A pergunta que eu lhe faço é, tendo em conta a crise que vivemos na economia portuguesa e a necessidade de ajudar de imediato as empresas, o Governo português vai ou não vai pedir o resto do empréstimo ou pedir mais uma parte do empréstimo? E outra pergunta que eu lhe faço também, e precisa responder apenas sim ou não, é se no caso, nós já levantámos uma questão, que é o projeto de resolução do PSD, que pedia ao Governo que no caso do sistema de incentivos às empresas, o Governo defendeu a prolongamento das diversas moratórias, etc., mas no caso do sistema de incentivos, o Governo já está, e os organismos que estão, já estão a pedir às empresas desde maio que comecem a pagar as prestações vizendas. Ora, quando o Estado nem sequer avaliou se num ano cruzeiro elas ultrapassaram ou não os objetivos que estavam propostos. O Estado, por um lado, diz aos bancos que não cobrem já, mas naquilo que depende do Estado, o Estado está já a cobrar às empresas as devoluções, quando devia haver aqui uma margem maior, como o Estado também defende para o resto da sociedade. Aliás, o Estado-Estado reconheceu que isso de facto era sensível, o Estado-Estado da economia, mas não deu nenhuma solução. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro. Olha, queria fazer lembrar ao Sr. Deputado que se olhar para trás, para qualquer quadro comunitário de apoio dos fundos estruturais, no primeiro ano da sua execução, nunca teve nenhum quadro comunitário de apoio onde tivesse aberto o único concurso, onde houvesse o único projeto aprovado no primeiro ano. Portanto, aquilo que me está a pedir nunca se verificou em nenhum arranque de nenhum quadro comunitário de apoio. Em nenhum. Em nenhum. Portanto, eu não estou a dizer que foi do ciclo A ou do ciclo B. Eu estou a dizer que em nenhum arranque, em nenhum arranque no primeiro ano, no primeiro ano se verificou. Portanto, aquilo que me está a dizer, e aquilo que me está a pedir, é que ainda agora foram aprovadas a legislação hoje e quero que amanhã já abram os concursos. Não. Aquilo que eu estou a dizer, uma meta ambiciosa, é que no primeiro ano do arranque deste quadro vão abrir concursos. Isso é uma meta muito ambiciosa. Não me vai apanhar a fazer promessas que eu não tenho garantia, que eu não tenho condições para poder cumprir. Não me apanha nessas. Eu aquilo que faço é fixar metas ambiciosas que eu tenho capacidade de cumprir com o empenho dos organismos, com o empenho dos técnicos e com o empenho também, naturalmente, dos próprios beneficiários. Portanto, volto a referir aqui a minha meta, que é ter os concursos, os primeiros concursos abertos ainda durante este ano, no que se refere aos fundos comunitários. Sr. Ministro, só para informar, vai com quase 10 minutos, agora a palavra mesmo à sua capacidade de cumprir-se determinada. Relativamente à questão da gestão dos reembolsos do PT 2020, aquilo que eu lhe posso dizer é que o sistema de moratórias que nós introduzimos no PT 2020 não tem rigorosamente nada a ver, em termos de benefícios que nós demos, com as moratórias introduzidas com os bancos, porque nós aquilo fizemos foi um sistema unilateral e de generosidade bastante mais acentuada do que aquela que a banca fez. A banca aquilo que fez foi introduzir uma moratória sem consolidação de prazo. E nós aquilo que fizemos foi uma moratória associada a uma consolidação automática de prazo. Eu não tenho tempo agora para explicar, mas numa próxima intervenção farei. Muito obrigado Sr. Ministro. O Sr. Deputado Eduardo Marques ainda tem dois minutos, de facto o Sr. Ministro já não tem tempo para responder, mas o tempo é do Grupo Parlamentar do PSD, se o quiserem usar. Faz favor. Muito obrigado Sr. Presidente. Oh Sr. Ministro, aquilo que nos está a explicar sobre as moratórias não é bem assim. O que é facto é que o Estado aprovou uma primeira moratória para este sistema de incentivos, aprovou-a na primeira vaga da pandemia, depois houve uma segunda vaga e uma terceira vaga e o Estado, o Governo neste caso, não atualizou essa moratória, ou seja, o Governo está a pedir às empresas que devolvam o dinheiro como se não tivessem ficado fechadas o resto do ano. É isso que está a acontecer, é isso que o Ministro da Economia reconheceu e disse-nos que ia avaliar caso a caso. Agora, se for caso a caso não vai funcionar porque é impossível de garantir que isso assim funciona. E Sr. Ministro, há outra questão, um desafio que eu gostava de lhe fazer, é que no PT 2020 e neste sistema de incentivos que tem acontecido, tem havido programas também importantes para, por exemplo, a produção nacional. Mas a verdade é que o programa da digitalização é sempre focado nas exportações. Ora, nós estamos só a incentivar as empresas a fazer a transição digital para exportar. Mas era importante, como se fez na produção nacional, garantir também que há um estímulo à transição digital para quem produz e que não quer exportar ou que esse não é o principal objetivo. Ou seja, a transição digital não pode ser só dependente das exportações, apesar das exportações serem uma componente fundamental desse programa, o que nós defendemos e sempre promovemos. E isto era uma chamada de atenção. Mas, Sr. Ministro, eu não podia deixar de lhe dizer duas coisas a terminar. Primeiro, o que nós pedimos não é que o Sr. Ministro diga aqui hoje quando é que vai abrir. Não. O que nós falamos em termos de transparência, e isso no CREN já aconteceu e no PT 2020 também já chegou a acontecer, é um calendário, uma previsibilidade e nós não pedimos que a faça no primeiro ano. Não é isso. Uma previsibilidade da abertura dos concursos. Uma questão não pode ser amanhã ou até ao final do ano. Não. É haver uma programação. E não tem que ser até ao final dos quatro anos ou cinco. Não. É haver uma antecipação maior das aberturas. Não é daqui a 20 dias vai abrir ou daqui a um mês vai abrir. E, Sr. Ministro, se o Sr. Ministro defende que há um impacto tão grande na economia portuguesa do PRR, então mesmo se explica porque é que não aumenta o valor dos empréstimos para poder aumentar ainda mais esse impacto até 2030, 2040. É isso que eu não percebo. Agora, vem nas notícias portuguesas que quando o Presidente da Comissão Europeia veio a Portugal anunciar a aprovação pela Comissão, não pelo Conselho, do PRR, que nas notas que entregou ao Primeiro-Ministro português, e isso não foi desmentido e consta como fonte oficial, nessas notas dizia-se que vários países tinham um impacto na economia muito maior. Falava, por exemplo, do caso grego, falava do caso italiano, falava do caso espanhol do que o português. E, portanto, é daí a nossa questão dessas notas da Comissão Europeia que, no fundo, contradizem um bocadinho aquilo que o Sr. Ministro nos estava a dizer. E isso é que nós, pronto, não é verdade, mas isso é a Comissão Europeia, a Comissão Europeia que diz isso. O Sr. Deputado, também já terminou o seu tempo. E nós não queremos pôr em causa a palavra da Comissão Europeia, como há dias bem dizia o Deputado Carlos Ferreira do Parlamento, que aquilo que a Comissão Europeia dizia, nós devíamos levar isso em conta e nós estamos a levar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou o seu tempo. Eu dei-lhe a mesma tolerância, como era devido. No entanto, o Sr. Ministro não tem resposta pelo que dou. Desde já, a palavra ao grupo parlamentar do PS. Sr. Deputado, faz favor. Só um momentinho, Sr. Deputado Carlos Ferreira. Ainda bem que o Deputado Bárbara de Marques não se esquece. Sr. Deputado, eu penso que há uma interpelação à mesa. Sr. Deputado, peço desculpa. Eu penso que há uma interpelação à mesa, julgo eu. Eu solicitava ao Sr. Presidente que, já que o Sr. Ministro revelou a disponibilidade para ceder a essa documentação e que até em jeito de remoque me ordenou que eu estudasse a matéria, eu agradecia que ela mesma fosse distribuída pela Comissão. E depois veremos se assim é ou não, porque aquilo que foi dito é pela Comissão Europeia e é absolutamente claro. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, assim sendo, se possível, e se estiver em condições de ser feito, se a informação vier para o e-mail dos serviços da Comissão, eu pedia que fosse, entretanto, distribuída pelas senhoras e pelos senhores deputados. Agora sim, cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PS, que tem nove minutos, tem informação que há uma intervenção partilhada entre o Sr. Deputado Carlos Pereira e a Sra. Deputada Jamila Madeira e que inicia o Sr. Deputado Carlos Pereira. Faz favor, Sr. Deputado. Certíssimo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, eu quero começar, como não podia deixar de ser, por felicitar o Governo, felicitar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado pela excelência da Presidência Portuguesa no que diz respeito aos mecanismos e instrumentos de apoio à recuperação da Europa. Aquilo que o Sr. Ministro disse é, de facto, muito importante e merece um natural elogio e consideração pelo trabalho que fui feito. Ao mesmo tempo, fazer a mesma coisa para aquilo que me parece muito evidente pelos factos que estão já apresentados. a forma e a capacidade, como o Governo tem demonstrado, de implementar o PRR. E a verdade, apesar de todas as perguntas que tenho ouvido e todas as dúvidas e algumas críticas até, em boa verdade nós estamos no início do programa e da execução do programa. E, portanto, o que era muito relevante nesta altura era negociar bem, ter um bom pacote financeiro, desenhar bem o PRR, ter o contributo da sociedade e calibrar esse contributo da sociedade àquilo que era o PRR final. E eu acho que esse esforço foi feito. E, portanto, a circunstância de hoje, depois de praticamente ser aprovado o PRR, já estar em concursos lançados e com possibilidade de candidatura é, de facto, extraordinário e é inédito em Portugal. E, portanto, eu acho que este não é um fator despreciando e deve ser sublinhado. Gostaria de fazer, antes de fazer uma pergunta que tenho para fazer, gostaria de fazer alguns comentários ligadamente numa matéria que, obviamente, nos preocupa a todos, que é o impacto que o PRR pode ter na economia portuguesa e na sociedade portuguesa. E eu também quero lembrar, o Sr. Deputado Duarte Marques, que também sabe disso, eu sei que sabe disso, que muito disso tem a ver com a forma como os modelos macroeconómicos são apresentados no quadro da União Europeia e os pressupostos que se consideram nesses próprios modelos. Todos nós sabemos disso. Agora, também quando se olha para aquilo que são os impactos que estão na apreciação da União Europeia, estamos a falar de um impacto de 2,4%, por exemplo, no PRR português na economia, 2,5% em Espanha e 3,3% na Grécia. Enfim, estamos a falar com uma margem de erro que, no fim do dia, ou se quiserem, em 2026, tudo isto pode ser muito diferente do que aquilo que era, aliás, o Sr. Deputado Duarte Marques, em previsões, o PSD tem muita experiência sobre como falhar previsões. A gente acompanhou isso na anterior legislatura e, portanto, sabe muito bem o que é que estamos a falar. E, portanto, sobre o impacto do PRR, a expectativa é óbvia que ela seja a mais possível. Foi esse o objetivo com que desenhamos o PRR e nós temos esperança que assim seja. E, além disso, conforme disse o Sr. Ministro, os factos não são assim como foram referidos. A segunda questão tem a ver com a estrutura de gestão do PRR. A estrutura de gestão está montada, está pronta a funcionar e cumpre um conjunto de regras que, aliás, a União Europeia tinha previsto. Aliás, um dos critérios da avaliação do PRR da União Europeia é amplamente elogiada a forma como o PRR e a sua estrutura de gestão está montada, além, obviamente, das questões que eram preocupação nesta casa e é preocupação na sociedade portuguesa, que tem a ver com a transparência e o escrutínio que era preciso ser feito. E, portanto, parece-me evidente que essa resposta também está dada. Aliás, eu quero também sublinhar que o Sr. Deputado Duarte Marques nestas perguntas que fez dizia que faltava debate no PT 2030 e que a sociedade não tinha se envolvido. Essa, aliás, foi a crítica que fizeram e o Sr. Deputado Duarte Marques fez isso várias vezes no que diz respeito ao PRR. Ora, a própria União Europeia disse que foi amplamente debatido o PRR e, aliás, não precisava a União Europeia dizer isso porque houve duas consultas públicas no PRR o que é uma coisa verdadeiramente extraordinária com a possibilidade de todos poderem opinar sobre isso. Aliás, eu devo dizer uma coisa o que me parece muito pouco enfim eu não vou dizer digno porque não é a palavra certa mas o que me parece até surpreendente é num debate que fizemos na Assembleia da República para que os partidos pudessem contribuir o PSD que agora está cheio de ideias sobre o que fazer com o PRR não deu nenhuma ideia sobre isso. E isso sim é que não me parece que não me parece que ficou bem não me parece que ficou bem não me parece que ficou bem Por outro lado eu queria ainda para terminar fazer uma pergunta eu queria fazer uma pergunta ao Sr. Deputado Duarte Marques o Sr. Deputado Duarte Marques representa um partido não, já faço a pergunta ao Sr. Ministro representa um partido que durante anos falava no controle das contas públicas e dizia que aquilo era o alfa e o ômega de tudo no país e a pergunta que vem fazer ao Sr. Ministro é porque é que nós não pedimos os empréstimos todos há um cuidado extremo deste governo porque como sabe esses empréstimos afetam as contas públicas há um cuidado extremo desse governo para garantir que não temos um prejuízo como isso porque como o Sr. Deputado sabe a credibilidade do país um prejuízo a credibilidade do país é também relacionada com a associação das contas públicas e já poupamos 2,5 mil milhões de euros com base na redução dos juros que tivemos e portanto Sr. Ministro a pergunta é quais são neste momento as maiores preocupações do governo no que diz respeito à execução do PRR parece-me evidente que este é um fator crítico e tendo em conta que ao mesmo tempo vai estar em execução o PT 2020 e o arranque do PT 2030 era importante perceber como é que o governo se preparou e se prepara para esta matéria muito obrigado muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Sr. Ministro vou contar o tempo aqui conforme fiz há pouco faz favor muito obrigado Sr. Deputado Carlos Pereira bom em primeiro lugar relativamente a esta questão do recurso à dívida bom nós somos um dos cinco países que decidiram recorrer à dívida em montantes de entre estes países que se assemelham a quatro deles que nada tem a ver que nada tem a ver com melhor dizendo relativamente a três deles que nada tem a ver com a opção de dois deles um deles é a Itália que decidiu recorrer a totalidade dos seus do acesso à dívida e outro que tem também que recorreu foi à Grécia bom a Itália não se percebe bem qual é que é a opção que teve portanto que está em discussão aliás no seio da Comissão Europeia o dispenso-me de tentar compreender portanto a lógica da opção italiana o recurso da Grécia é aliás que é citado tantas vezes como boa prática porventura a seguir se fôssemos atrás das recomendações do próprio PSD bom aquilo que a Grécia se propõe fazer é recorrer portanto esses empréstimos e entregá-los portanto à banca para a banca emprestar portanto esse dinheiro às empresas nós enfim temos bastas razões para duvidar da eficácia desse sistema já percebemos que a eficácia e a própria eficiência em matéria em matéria de política pública de um sistema de intermediação desse tipo sem controle dos objetivos de política pública são de resultados muito duvidosos e portanto não o faremos certamente assim até porque esse tipo de opção de assegurar liquidez tanto às empresas por essa via já foram aplicados aqui em Portugal através das linhas crédito que assumiram uma dimensão que não anda longe do valor do valor dos empréstimos da Grécia ou seja que atingiram 9 mil milhões de euros através das linhas de crédito cumprindo a mesma função e não utilizando recursos públicos mas utilizando mobilizando recursos da banca e sendo a intervenção pública apenas de prestação de garantias portanto relativamente à questão das moratórias aquilo que eu queria explicar é o seguinte porque não foi bem entendido as moratórias que a banca concedeu foi uma questão apenas exclusivamente de tempo aquilo que se vencia foi prorrogado por 6 meses por 12 meses o resto da dívida continuou escalonada no mesmo tempo ou seja aquilo que foi prorrogado vem-se a juntar às prestações futuras e vincendas aquilo que é dramático neste momento nas moratórias é que aquilo que foi prorrogado vem-se a juntar as prestações vincendas portanto é essa a natureza das moratórias bancárias aquilo que nós fizemos no PT 2020 foi as prestações que se venceram durante todo o ano de 2020 em março e em setembro automaticamente o que é que nós fizemos consolidamos por um período de um ano esse todo o plano de reembolso que aquelas empresas tinham aquilo que era para ser pago em março de 2020 passou a ser só exigido em março de 2021 portanto e aquilo que era para ser pago em março de 2021 passou para março de 2022 e assim sucessivamente portanto é um sistema de não só de moratória como de consolidação de todo o plano de reembolso portanto muito mais generoso e muito mais eficaz do que as moratórias concedidas pela banca portanto nós já não temos de rever muito mais agora porque o apoio já foi concedido e aquilo já está consolidado foram 216 milhões de euros que nós consolidamos neste sistema mesmo assim nós estamos disponíveis para rever este mecanismo porque aquilo foi feito foi relativamente às empresas que já tinham contratos connosco porque poderão existir novas situações e isso sim é que vamos ver caso a caso portanto queria deixar aqui este esclarecimento e vamos agora ver inclusivamente até ter disponibilidade também para rever os critérios para a atribuição dos prémios naturalmente não somos insensíveis àquilo que sucedeu de efeitos da pandemia nas metas que foram fixadas antes da pandemia portanto naturalmente vamos ter de reavaliar os critérios de atribuição dos prémios em função deste evento absolutamente extraordinário que sucedeu mal fora que não tivéssemos disponibilidade para rever e vamos fazê-lo Muito obrigado Sr. Ministro o Sr. Ministro usou 5 minutos e 49 segundos Sr. Deputado de Milo Madeira faz favor tem a palavra Muito obrigada Sr. Presidente Sr. Ministro Sr. Secretário de Estado caros colegas hoje cabem-nos assinalar o último dia da presidência portuguesa da União Europeia uma presidência que aprovou a Lei Europeia do Clima e promoveu uma cimeira social uma presidência realizada em contexto de pandemia mas que neste quadro difícil trouxe respostas europeias nos temas mais críticos para a economia e para os cidadãos nesta presidência e como já aqui foi notado para além de aprovado o PRR europeu e aprovado o PRR português tão relevante como apoio extraordinário à economia europeia foi também finalizado o processo que levou à publicação nos últimos dias desta presidência de mais um dos seus importantes feitos o pacote regular de fundos que implementam a política de coesão entre 2021 e 2027 um pacote de quase 400 mil milhões de euros que estarão a dispor neste intervalo de tempo para investimento em projetos que contribuam para reduzir as disparidades económicas e sociais e catalisem a recuperação económica pós pandemia este instrumento foi trabalhado pela presidência para que através de regras simples claras e mais eficientes termos coerência entre os diferentes fundos e programas para que os programas operacionais tenham menos entidades envolvidas obtendo com isso diminuição das democracias e dos tempos de aprovação no qual seja relevada a otimização do potencial de novas tecnologias na seleção de projetos mas sempre com uma preocupação de maior controle mais eficiente e mais efetivo pedidos afinal antigos e que nós sempre ouvimos em torno de todos os quadros financeiros mas temos assim hoje e com um empenho muito particular da presidência portuguesa para trabalhar e pôr em marcha um quadro financeiro então mais simplificado e mais vocacionado para dar mais simplex e mais consumação de resultados Sr. Ministro aproveitando para o felicitar por todo este trabalho que as empresas e os cidadãos enfim a nossa economia agradecem gostaria que nos explicasse quando e como poderemos ter estes fundos a chegar à economia que está tão sedenta de os receber tendo e salvaguardando aquilo que o Sr. Ministro já aqui disse não quererá com certeza fazer promessas que depois não consegue cumprir e essa é uma algo que nós estimamos Sr. Ministro também gostaria de o felicitar e agradecer como a Algarvia em particular o facto de na 25ª hora na negociação destes instrumentos o Governo ter trazido ainda para Portugal e concretamente para o Algarve para a diversificação da base económica da região do Algarve mais 300 milhões de euros suplementares para dar resposta a uma região que assente na monocultura do turismo sofreu um dos maiores impactos económicos e sociais desta pandemia este instrumento consubstancia apoio a 60% dado que o Algarve é uma região de transição agora importa uma vez mais colocar rapidamente estas verbas ao serviço do crescimento económico pelo que é importante perceber como e quando estará acessível às entidades e às empresas gostaria também de o questionar que tipo de apoio poderão ainda as empresas ter acesso para completar os restantes 40% tendo presente as dificuldades que atualmente as empresas padecem Muito obrigado Muito obrigado Sra. Deputada Sr. Ministro faz favor Muito obrigado Deputada Jamila Madeira Fundos a chegar à economia Portanto o PRR tem um modelo descentralizado e nós estamos convictos que durante o segundo semestre diria que a generalidade das medidas vai chegar ao terreno vai chegar ao terreno Temos um novo modelo um modelo fortemente desintermediado não vamos ter não vamos ter aquela lógica muito intermediada de passar por diversas instituições até chegar ao terreno nós privilegiamos uma relação direta com o executor com os municípios então vamos contratar diretamente com os municípios se são entidades públicas vamos contratar diretamente com a IP que faz as infraestruturas se são os metropolitanos vamos contratar diretamente com os metropolitanos não vamos ter aqui estruturas intermédias de decisão precisamente para poupar etapas para poupar tarefas portanto e é isso que vamos fazer é um modelo diferente portanto vamos levar mais alguns dias agora durante esta primeira fase inicial mas vamos ganhar muito tempo depois em termos de capacidade de resposta fundos estruturais portanto temos agora um prazo muito curto para apresentarmos e concluirmos o trabalho de elaborar um acordo de parceria e negocial com a Comissão Europeia e os programas operacionais quer os regionais quer os temáticos portanto pretendemos fazê-lo num tempo muito limitado para cumprir aquilo que é a nossa ambição de abrir concurso até ao final do ano os primeiros que sejam nós temos de ter o acordo de parceria aprovado temos de ter os POs aprovados e temos de ter sobretudo digamos tanto as estruturas oleadas minimamente e aqui eu tenho sempre uma visão pragmática que é sobretudo contar com aquilo que já existe e não estar com grandes inovações ou melhor inovar só naquilo que de facto é preciso inovar relativamente à questão que coloca sobre a questão do pacote de diversificação do Algarve é uma oportunidade é uma oportunidade não apenas para ter mais dinheiro mas é uma oportunidade para fazer aquilo que é suposto fazer-se com esse acréscimo de financiamento que é promover a diversificação do Algarve já tive a oportunidade de debater com os agentes do território aquilo que é a minha visão os processos de transformação estrutural não se fazem de um dia para o outro nem por artes mágicas portanto nós temos de ter uma estratégia em concreto para tentar modificar no tempo necessário a estrutura a estrutura económica temos de encontrar soluções inteligentes dos 60% com os 60% temos de arranjar financiamento a porventura de 85% ou de 100% há formas de engenharia financeira para o fazer e que nós temos de recorrer portanto estaremos disponíveis para trabalhar nesse sentido Muito obrigado Sr. Ministro o grupo parlamentar do PS terminou a sua intervenção cabe agora a vez ao grupo parlamentar do BE tenho também informação que é uma intervenção partilhada entre a Sra. Deputada Isabel Pires e a Sra. Deputada Maria Manuel Rola começa a Sra. Deputada Isabel Pires faz favor fazem tudo de seguida muito bem Obrigada Sr. Presidente cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Ministro Sr. Secretário de Estado a sua equipa e na verdade há aqui várias matérias que entretanto foram já abordadas na semana passada no plenário mas que obviamente parte delas será importante aqui recuperar até porque o tempo que temos aqui é diferente do que temos em plenário para também esclarecer ou discutir aqui algumas matérias relativamente ao balanço que se faz e à importância da aprovação de parte dos planos de recuperação e resiliência à forma como as negociações ocorreram nós voltamos a uma questão que para nós tem muita relevância e que de facto tem que ficar absolutamente clarificada e para nós no entanto até do ponto de vista político e da discussão que pode ainda existir durante os próximos anos nos preocupa que tem a ver com a forma como eventualmente ou seja depois de deixarem de estar em suspensas as regras por exemplo do semestre europeu e restantes regras que neste momento por fruto da pandemia estão suspensas o que é que vai acontecer na verdade quando isso tudo acabar porque nós estamos a falar de um plano de recuperação e resiliência que na negociação de determinadas metas determinados objetivos aparentemente teve também como contrapartida entre aspas algumas reformas que terão que ser feitas em determinados setores a semana passada falámos da questão da saúde que acabou por não ser respondida mas haverá outras que também têm e portanto preocupa-nos que eventualmente durante dois três anos ou até ao final até ao final de 2026 eventualmente hipoteticamente a coisa até possa correr muito bem recebemos o dinheiro os projetos são feitos mas o que é que vai acontecer depois quando todas estas regras e quando toda esta ideia de que a União Europeia mudou radicalmente a sua postura e estruturalmente a sua postura relativamente a regras como a do semestre europeu e outras que nós não acreditamos que o tenha feito como é óbvio o que é que vai acontecer depois disso e isso preocupa-nos porque são matérias de longo prazo e sabemos que para trás as coisas sempre funcionaram assim e portanto essa seria uma primeira questão que gostávamos de voltar a colocar sobre esta questão das contrapartidas e o que é que vai acontecer quando estas suspensões digamos assim das regras forem levantadas uma segunda questão tem a ver também com o nível de investimento já tivemos esta discussão sabemos que e o senhor ministro referiu já hoje que de facto houve aqui uma tentativa de o próprio orçamento de Estado poder antecipar digamos assim alguns projetos que estão também no PRR mas de facto e nós mantemos esta ideia porque ainda não conseguimos que ela fosse desmistificada que na verdade nós não estamos a falar de um significativo aumento de investimento público no geral e mais nos preocupa que mesmo do ponto de vista do orçamento de Estado possamos estar a falar daqui para a frente de uma tentativa de retrair o próprio investimento público do orçamento de Estado que é muito relevante porque é aquele que estruturalmente faz com que o país cresça em determinadas áreas daqui para a frente possamos estar a falar dessa retração e portanto lançar também essa questão novamente e porque é que esta perceção continua a existir pelo menos daquilo que é permitido verificar dos documentos depois tinha aqui duas questões mais específicas em primeiro lugar sobre o facto de e recentemente saiu um estudo que demonstra novamente que os principais beneficiários de fundos europeus acabam por ser os grandes grupos económicos apesar de a grande parte do emprego criado em Portugal é por pequenas e médias empresas micro pequenas e médias empresas apesar de não serem essas as grandes beneficiárias dos fundos europeus e portanto o que é que o Ministro do Planeamento o Ministério e o Governo estão a pensar para inverter de alguma forma esta lógica porque não podemos continuar a ter os grandes grupos e alguns deles acabam por receber fundos comunitários de várias índoles e depois acabam por ter atuações nos próprios países que não são condizentes com isso e portanto como é que se vai inverter essa lógica e por último atrasos na atribuição de fundos europeus o grupo parlamentar tem recebido vários relatos de atrasos na atribuição de fundos europeus mais especificamente sobre os programas operacionais os POIS e estes atrasos têm-se concentrado na fase de validação das despesas e no pagamento e de um modo geral na verdade este tipo de situação tem sido reportado em vários anos as entidades responsáveis como o IAPMEI há muito tempo que referem a falta de pessoal há também entidades públicas que externalizam a avaliação das candidaturas por não terem capacidade interna para levar a cabo este exercício e gostávamos de aliás já fizemos por escrito esta pergunta também há cerca de duas semanas sobre o atraso na atribuição destes fundos europeus como é que o governo e o ministério está a pensar a resolver esta situação porque de facto estamos perante casos em que os programas são feitos são executados já estão no final e as empresas acabam por estar meses sem terem acesso a esses fundos e isso dificulta bastante a forma como depois eventualmente podem voltar a concorrer a novos fundos ou então a sobrevivência das próprias empresas estes casos têm-nos chegado muito já também enviámos por escrito e portanto gostávamos de perceber qual é que é o ponto de situação nestes atrasos Muito obrigado Sra. Deputada Agora é a Sra. Deputada Maria Manoel Rola que irá fazer a sua intervenção por videoconferência Sra. Deputada faz favor Obrigada Sra. Presidente Deixe-me informá-la que a Sra. Deputada Isabel Pires usou 5 minutos e 44 segundos Obrigada Sr. Ministro também as informações que aqui nos traz relativamente ao plano de recuperação e resiliência ele pretende responder a desafios estruturais que não têm vindo a ser respondidos em programas anteriores mas preocupa-nos que esta solução possa vir a representar uma oportunidade perdida nós temos questões no âmbito da habitação e de combate à pobreza energética que são problemas brutais no nosso país e que necessitam de um esforço muito estruturado para que consigam a vir a ter a resposta que de facto necessitam e existe uma primeira questão que tem a ver com a forma como estes fundos vão ser canalizados no âmbito da habitação para a territorialização e para a necessidade de que eles cheguem em boa conta boa hora mas também com capacidade de fiscalização da própria construção nós estamos a falar de fundos canalizados para obras concretas que têm que de facto ser garantidas não só a nível de prático de garantir os fundos mas que estas obras têm uma aplicação sustentável e também duradoura destes mesmos fundos ou seja nós já tivemos obras nos últimos anos e em programas anteriores que neste momento estão sem capacidade de garantir a habitação digna e nós devemos garantir a aplicação dos fundos nessa durabilidade digamos assim dos materiais da construção de todas estas questões e isto passa a ser responsabilidade do Iru e isto é uma preocupação que o Bloco de Esquerda tem porque é um instituto que neste momento não é desconcentrado não tem capacidade de intervenção no território e pelas obras que têm em curso neste momento também tem bastante dificuldade na fiscalização de obra gostaria que o senhor ministro nos desse indicação de como é que serão operacionalizadas estas questões para além disso o próprio PRR levanta a necessidade de responder a habitação para todos ora é bem achamos que é essencial contabilizam também mais necessidades do que aquelas que o primeiro direito levantava inicialmente ou seja têm as do primeiro direito iniciais faltam as restantes que já foram definidas pelas estratégias locais de habitação apresentadas mas falam também das necessidades relativamente à imigração relativamente às pessoas em situação de sem-abrigo etc mas levantamos também aqui mais uma vez outra questão 70% das pessoas identificadas nas estratégias locais de habitação além daquelas que tinham sido identificadas inicialmente não estão aqui identificadas o orçamento é por isto também diminuto e temos uma quantidade de pessoas mais de 140 mil pessoas identificadas em necessidades de alojamento temporário ora como é que 140 mil pessoas em Portugal vão ter respostas habitacionais apenas em alojamento temporário isto parece-me que é também esconder um pouco debaixo do tapete as necessidades habitacionais que são que são não são temporárias são necessárias e duradouras e neste sentido gostava de perceber se o senhor ministro tem informação relativamente à continuidade deste programa alojamento temporário para que seja posteriormente um alojamento duradouro muito obrigada muito obrigado senhora deputada senhor ministro agora posso lhe contar o tempo por aquele cronómetro uma vez que está disponível para esse efeito pronto muito obrigado a deputada Isabel Pires e também a deputada Manuela Rola portanto pelas questões colocadas eu vou responder a algumas questões da deputada Isabel Pires e depois se me permite darei a palavra ao senhor secretário de Estado para poder responder nomeadamente às questões da habitação muito bem relativamente às questões de natureza geral bom relativamente às questões enfim das condicionantes dos indicadores dos indicadores das reformas que temos de cumprir e que constam do PRR não há novos compromissos decorrentes de qualquer nova situação de qualquer nova recomendação aquilo que há para cumprir é aquilo que está no PRR aprovado novas recomendações específicas para o país decorrentes de novos exercícios do processo do semestre europeu bom não é para ser incluído no PRR porque aquilo que nós já temos em matéria de agenda de compromisso é aquilo que está aqui portanto não vamos ser surpreendidos com novas exigências para receber o mesmo financiamento portanto essa questão não se coloca até porque vamos ter uma espécie de contrato um acordo operacional onde tudo isto vai ficar tudo muito detalhado aliás os anexos desta decisão já estão publicitados e está lá aquilo que vai ser e aquilo que não está lá não vai ser portanto há aqui transparência relativamente a isto quanto à questão da adicionalidade dos investimentos bom eu volto aqui a referir que nós fizemos aqui um grande esforço particularmente enfim muitas vezes até numa relação direção diria que particularmente atenta com outros departamentos do Estado que digamos nos levaram a segurar a adicionalidade do PRR relativamente aos fluxos normais e já previstos do investimento público que já estava programado eu dou um exemplo relativamente à questão dos hospitais que já estão programados não encontra aqui investimentos relativamente aos hospitais que já estão programados não encontra aqui investimentos de natureza construtiva quer relativamente aos hospitais e sobretudo também mesmo relativamente aos hospitais que têm aqui a parte do equipamento esse sim digamos aqui previsto mas os hospitais do Seixal o Hospital Oriental de Lisboa e o Hospital de Sintra que estão aqui previstos em termos de equipamentos mas não estão aqui previstos em termos de construção de construção e de obras públicas porque esses já estão inscritos no orçamento e vão continuar a ser financiados pelo orçamento é aqui um exemplo aqui um exemplo de complementariedade e de assegurar que esses hospitais à medida que forem ficando prontas digamos tanto a parte da obra da construção vão tendo condições para operar portanto em termos de equipamentos necessários portanto e foi isto que ficou aqui e ficou aqui apenas restrito à área metropolitana porque os outros hospitais como por exemplo os hospitais do 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 Alentejo que também está e aí e espera-se que venha a estar dentro de breve em execução e em construção e outros que estão previstos em matéria territorial que porventura até possam vir a ficar inscritos nos fundos estruturais também não estão aqui portanto nós temos esta esta questão casada e não temos aqui normalmente inscrição de obras que já estejam previstas a mesma coisa em diversas áreas infraestruturas que estão aqui nomeadamente infraestruturas aquele pacote de infraestruturas rodoviárias não faziam parte do pacote que já estava decidido no plano normal e corrente da IP não faziam portanto estavam já há muito tempo há muito tempo se quiser previstas elencadas mas não havia uma decisão concreta sobre a maior parte daquelas obras o empreendimento do crato a barragem do pisão não estava inscrita em nenhum programa público de investimento portanto nós temos aqui o programa de investimentos na área da saúde não tinha digamos daquela dimensão e não estava inscrito em nenhum programa plurianual da área da saúde portanto nós temos aqui esta tanta ideia quanto à questão dos atrasos posta assim em termos genéricos nós temos de analisar situações particulares se é num país não está em causa o IAP mais poderão estar em causa outro tipo de situações vamos ver vamos analisar eu não tenho enfim direto conhecimento do requerimento do Bloco de Esquerda mas analisaremos certamente com cuidado e teremos oportunidade de dar uma resposta em concreto pedi ao Secretário de Estado para relativamente à habitação fazer aqui uma apresentação do ponto de situação faz favor o Sr. Secretário de Estado tem cerca de 2 minutos cumprimentar o Sr. Presidente cumprimentar os Srs. Deputados e a deputada Maria Manoel Rouo a habitação ocupa dentro deste plano de recuperação e resiliência um peso absolutamente enorme em relação àquilo que é a totalidade do próprio plano dos 16.6 mil milhões de euros a habitação tem 2.7 mil milhões de euros afetos em 4 grandes componentes ou investimentos do plano a Sra. Deputada fala naquilo que é o programa de apoio a acesso à habitação vulgarmente conhecido como primeiro direito e que se consolida com aquilo que são as estratégias locais de habitação atualmente aquilo que se tem acompanhado e de facto neste impulso que o Sr. Ministro tem querido colocar e o Governo em relação à grande execução que o plano tem que ter há 60 estratégias locais de habitação que estão assinadas entre o Ministério da Habitação e os municípios eu acho que há aqui uma questão importante a ressalvar que pode dar tranquilidade também àquilo que é o nível de execução e a esta proximidade de facilitar e agilizar aquilo que é a contratualização diretamente com estes beneficiários finais e de facto ter os municípios como parceiros na execução de um programa de habitação que visa no investimento 1 da componente 2 executar 26 mil habitações em Portugal até o momento das 60 estratégias locais de habitação há 18 contratos que estão preparados para assinar contrato com a estrutura de missão e de facto também introduzir entre aquilo que foram as duas perguntas da deputada Maria Manuel uma questão que são há 300 milhões de euros afetos em outra componente nomeadamente de eficiência energética do próprio plano que complementam claramente aquilo que é a preocupação do Governo e também de um plano como o plano de recuperação e resiliência nas questões relativas à pobreza energética aliás num dos primeiros 5 contratos assinados com a estrutura de missão foi precisamente a preocupação da pobreza energética em edifícios e as famílias mais carenciadas que eventualmente venham a beneficiar de um programa desta natureza e de facto é somar àquilo que é a componente da habitação também esta preocupação da eficiência energética e relacionada com a pobreza energética também no panorama nacional em relação àquilo que é a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário acho que há questões que devem ser refletidas e também referidas que é o sentido de transparência na forma como esta questão é atribuída e como são escolhidas todos os beneficiários finais em relação a esta questão dentro de um plano que se visa transparente e o mais justo possível também na forma como chega à sociedade portuguesa mas o objetivo do plano é para já cumprirmos aquilo que são as duas mil habitações afetas a esta Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário e de facto continuar a trabalhar num objetivo que é melhorar aquilo que é a qualidade de habitação nos seus diferentes programas mas também neste do alojamento urgente e temporário Muito obrigado Sr. Secretário de Estado Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PCP Sr. Deputado Bruno Dias faz favor tem 8 minutos Muito obrigado Sr. Presidente Srs. e Srs. Deputados Sr. Ministro Sr. Saio de Estado agradecendo as informações que já transmitiram a esta Comissão queria colocar algumas questões muito concretas e aproveitando até a cadência dos temas pegando já nesta última questão que o Sr. Secretário de Estado abordou e informou eu queria pedir o seguinte esclarecimento informou mesmo agora que para a questão da habitação o chamado programa primeiro direito tem 60 estratégias locais de habitação assinadas entre o governo e as autarquias correspondentes e que há 18 contratos preparados para serem assinados com a estrutura de missão é possível antever só estes 18 contratos qual é digamos a proporção daquela verba para as tais 26 mil habitações nesse âmbito que é digamos aplicada e afetada desde já nós temos uma preocupação muito grande como sabe é que essas 26 mil casas resultam de um levantamento que nunca chegou a ser concluído e que não inclui por exemplo concelhos como modemira com a realidade que nós temos vindo a discutir e abordar as indicações que temos apontam para que 26 mil habitações seriam necessário só para a área metropolitana de Lisboa e portanto há aí um número mágico que é o 26 mil que não é da autoria do vosso Ministério não há dúvida nenhuma é o resultado lá está de um levantamento que ficou ao meio caminho e portanto era importante esclarecer até onde é que vai digamos esta capacidade de financiamento dessas necessidades face ao conjunto das necessidades que existem em relação a carências de habitação condigna ao nível do nosso país parece que estamos de facto como diz o povo estamos a vazar o oceano a baldes isto parece que é tudo muitos milhões que é tudo muito dinheiro mas depois vai-se a ver e as necessidades têm outra escala ainda sobre o PRR gostava também de perguntar de forma concreta e objetiva qual é o montante desta primeira tranche que está previsto chegar agora no mês de julho qual é o montante e para onde vai se vai tudo para entre aspas ressarcir adiantamentos e investimentos que já foram assegurados com o tal financiamento avançado ou seja isto é dinheiro que chega e vai para compensar os adiantamentos que já foram feitos há novos investimentos que são lançados com a primeira tranche ou a primeira tranche é basicamente para financiar o que já aí está e também para saber que investimentos em concreto são esses que foram financiados com o adiantamento do orçamento do Estado ao fim e ao cabo ou de outras entidades importava esclarecer essa matéria relativamente aos fluxos financeiros do chamado PRR depois um aspecto que eu penso que valia a pena tornar claro até porque nestas coisas como sabe o Sr. Ministro nós no PCP não baseamos a nossa análise nas notícias dos jornais e nas manchetes etc sabe bem como nós trabalhamos não é assim agora uma coisa é certa a gente olha para o PRR página 321 e há uma lista de reformas que é o anexo 1.5 e nesta lista de reformas do anexo 1.5 está desde a reforma dos cuidados de saúde primários até à conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos passando pela pela questão da transformação da paisagem dos territórios de floresta vulneráveis até à estratégia para a descarbonização da indústria etc 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 isto vai a quase todas e eu confesso-lhe que não encontro estes documentos isto é uma listagem de reformas e de compromissos de medidas de política por parte do governo e eu queria pedir a sua ajuda para clarificar esta matéria tendo em conta que há bem pouco tempo as notícias que surgiam é de que há algumas reformas secretas que estão a ser negociadas com Bruxelas à revelia digamos do debate político e das forças políticas e da população e da população do nosso país portanto importava também clarificar esta questão em relação ao PRR uma questão que eu queria colocar ao senhor ministro eu julgo que o senhor ministro se recordará que nós já colocámos no passado e voltamos a colocar e olha e é pela mesma razão é pelo comportamento de grupos económicos que surgem do ponto de vista da aplicação de fundos comunitários como beneficiários de dinheiros da União Europeia de fundos públicos para o investimento etc e que apresentam por outro lado práticas de desrespeito total pelos direitos dos trabalhadores ou seja fundos comunitários para empresas que despedem ou que têm incumprimentos para com os trabalhadores salários em atraso desrespeito pelos direitos etc e portanto a questão que se coloca é que nós hoje mais ao fim do dia vamos ter nesta casa a audição na comissão parlamentar com a comissão de trabalhadores e os sindicatos da PT e Melo que agora é controlada chamado grupo Altice já falámos sobre isto no passado sobre uma outra situação no quadro comunitário de apoio que agora cessa sobre as mesmíssimas práticas de repressão de ataque aos direitos dos trabalhadores neste caso agora um despedimento coletivo anunciado praticamente como repressália política perante os órgãos de soberania e os negócios que veem gurados nos seus interesses e não se passa nada no que diz respeito à aplicação de fundos públicos neste caso de fundos estruturais não há um critério de exigência de cumprimento dos mais básicos e elementares deveres e obrigações do ponto de vista de respeito pelos trabalhadores é uma questão que importa clarificar nomeadamente no que diz respeito à regulamentação dos POs que estão aí a surgir estamos no início de um quadro comunitário estamos no início de um processo que já arrancou a regulamentação mas que importa saber com que linhas é que o país se cose também do ponto de vista social porque depois não vale a pena fazer cimeiras sociais e fazer grandes aplicações de comunicação e propaganda para depois ficar tudo na mesma no que diz respeito ou pior no que diz respeito ao ataque aos direitos uma outra questão tem a ver com a península de Setúbal nós já temos a discussão feita na parte teórica já temos a teoria toda agora falta passar à prática já está esclarecido que a NUT3 é uma condição necessária mas não suficiente andamos a dizer isto há anos já temos a parte do governo finalmente a abertura de uma forma mais concreta para avançar na criação junto do Eurostat e da Comissão Europeia para a criação desta unidade de uma relatória territorial estatística a questão é qual é o ponto de situação em concreto que medidas é que estão a ser tomadas e tendo em conta que a posição unânime da Assembleia da República até digamos na proposta do PCP que foi aprovada por unanimidade a posição do Parlamento em peso que vem dar mais força digamos até à posição do Estado português nesta matéria é de que haja não só a criação da NUT3 que é um primeiro passo mas inclusive a preparação junto das entidades competentes para um caminho gradualmente de trabalho que tem que ser feito para a adequação um redesenho das próprias NUT2 não apenas em Lisboa não estou a falar só da AML estou a falar de uma abordagem mais racional mais adequada e que não é feita de um dia para o outro essa sim demora mais tempo mas algum dia tem que começar até lá ponto 3 da resolução aprovada na Assembleia da República tem que haver uma compensação neste caso a territórios como o da Península de Setúbal relativamente à penalização e à discriminação negativa que tem sofrido relativamente aos fundos estruturais e a outro tipo de investimentos nomeadamente no caso do PRR é um exemplo e nesse aspecto que preocupação e que critério houve porque não nos parece muito evidente relativamente a essa compensação porque há instrumentos que não estão territorializados em termos de acesso ou falta dele ou de restrições de compartilhação é o caso do PRR mas há outros e então aí nesse tipo de intervenções com operações integradas etc termino que outro tipo de abordagens e operações integradas e formas de compensar estas dificuldades e discriminações que têm vindo a atualizar a região Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Ministro faz favor Se formos absolutamente rigorosos teria 8 minutos mas o Sr. Deputado Bruno Dias teve uma tolerância pelo que eu também terei que lhe dar faz favor Muito bem Bom comecemos por questões objetivas o adentamento é de 13% sobre o valor dos grandes e dos empréstimos o que dará um valor de 2 milhões e 158 mil euros não milhões portanto 2 bis 2 bis 2,1 bis que é a unidade que eu estou habituado a pensar rápido portanto este valor de adentamento não tem destino à partida para para coisa nenhuma portanto é assim que funciona em termos dos fundos e vai servir para nós financiarmos os investimentos que vão sendo realizados é certo que eu tenho para regularizar os adentamentos que já fui fazendo eu tenho que regularizar aquilo porque eu devo isso ao meu colega das finanças porque ele avançou bom eu não tenho prazo nenhum para regularizar portanto essa dívida eu tenho portanto para ser objetivo o que é que simplesmente ali a ADC que é a minha agência que pediu emprestado às finanças está a pagar juros daquilo porque nós somos gente mesmo lá dentro as finanças impõem-nos o pagamento de juros portanto eu tenho pressa em regularizar aquilo porque ele depois não me dá a dotação para eu lhe pagar os juros portanto enfim mas isso são contas de outro rosário mas enfim não prejudicarei certamente o financiamento do investimento do PRR para em caso de necessidade mas eu diria quer dizer que este valor vai ser certamente suficiente até ao pedido do primeiro desembolso porque o primeiro desembolso eu vou ter de fazer ainda relativamente ao quarto trimestre deste ano primeiro pedido de desembolso e o primeiro pedido de desembolso que alguns durante ainda não se sabe bem durante o primeiro trimestre de janeiro de fevereiro de 2022 vou ter de o fazer portanto e aí entrará mais cash portanto eu não estou a ver aqui grandes dificuldades de liquidez de tesouraria para financiar o arranco dos investimentos portanto eu não lhe respondi diretamente porque de facto não vai ser assim portanto não 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 vamos afetar portanto isto é liquidez é tesouraria e como eu não estou a prever dificuldades tomara eu enfim quer dizer que tivesse dificuldades de liquidez com estes valores que vou receber era sinal que isto estaria digamos de vender não estou a ver no arranco quanto à questão das reformas bom eu volto aqui a afirmar volto aqui a afirmar aquilo que é de facto digamos tanto aquilo que nós temos em cima da mesa aquilo que temos em cima da mesa é aquilo que está aquilo que está neste momento contratado com a Comissão Europeia e a Comissão Europeia agora por iniciativa deles por iniciativa deles não fomos nós aquilo que fez pegou dos documentos que estão todos eles publicados também que nós tínhamos enviado relativamente às reformas e aquilo que fez é publicou ela uma espécie de um resumo de tudo e que vai constar dessa espécie de contrato que vai fazer connosco onde está para além daquilo que o senhor deputado disse e elencou a listagem das reformas também está uma descrição das reformas está aqui num capítulo quando se fala das componentes está aqui um resumo das componentes não fomos nós que a fizemos porque da última vez que as fizemos para melhor comunicação fomos acusados de termos escondido por menores portanto agora já não cairmos nisso nós não fazemos mais resumos mas quem fez esse resumo foi a comissão mas é o que vai ficar em anexo ao contrato não temos outro e aqui estão descritas o que é que são as reformas todas essas por exemplo a questão da reforma de acesso nas profissões reguladas é o que está aqui nós não vamos comprometermos nem a mais nem a menos não há mais coisas escondidas é isto que está e eu já tive oportunidade na resposta à deputada Isabel Pires as próximas recomendações específicas já não são para aqui chamadas porque estas foram aquelas que nós chegamos à conclusão que são aquelas que são para serem executadas no PRR as próximas ficarão para um próximo PRR ou para uma adenda quando ela for portanto aquilo que está para fazer é isto porque nós temos os indicadores os tais marcos aquelas coisas todas ligadas a isto agora a generalidade muitas vezes do que está aqui vai dar alguma discussão sobre o conteúdo das reformas mas algumas delas algumas delas tem mais tem marcos muito simples porque diz assim publicação do decreto-lei relativo a não sei o que e nós aquilo que entendemos é se publicamos o decreto-lei e a reforma está feita há aqui algumas reformas que têm uma tradução objetiva num indicador e o indicador diz-se um pouco assim publicação de um decreto-lei ou de uma lei que regule o acesso às profissões reguladas neste aspecto naquele e naquele e diz isso num parágrafo e nós publicamos esse decreto-lei e achamos que fazemos assim nós consideramos cumprido e agora portanto eles podem discutir que não era aquilo que é isto e aquilo outro bom mas lá estaremos para defender agora aquilo que nós acordamos era isso aquilo foi tudo negociado portanto agora não há mais nada escrito não há mais nada escondido isto não nós temos e está também publicado também está publicado está publicado aquilo que há uns textos mais desenvolvidos que eram a descrição das reformas e investimentos mais detalhados que nós apresentamos inicialmente está publicado foram as tais que nós no seguimento daquela acusação que andávamos a esconder nós publicamos tudo isto é como os indicadores há indicadores escondidos nós aquilo dissemos os tais 1700 indicadores não estão aqui todos agora a comissão e nós chegamos a acordo que agora eram 340 os que estão agora aqui são os que vão contar para já os outros 1700 estão estão publicados foram aqueles iniciais não está nada a esconder mas são estes que vão contar quer dizer isto é um bocado complexo porque este caminho é todo é todo novo portanto esta metodologia é nova estamos estamos aqui no domínio do aprender fazendo portanto enfim agora eu já aprendi digamos tanto que aqui é fácil fazer processos de intenções enfim como isto não está escrito não está portanto enfim e eu agora transparência acima de tudo 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 que é documento eu publico e neste momento aquilo que está tudo trocado está tudo está tudo publicado e para que até porque depois existe um outro documento que também está publicado que é este que é uma análise do plano de recuperação e resiliência de Portugal que tem esta tem esta coisa que chama-se tem esta sigla SWD Staff Working Document que é uma espécie de documento de suporte da comissão que tem as coisas mais detalhadas que sustentam a posição técnica da comissão pronto que também é um documento oficial é isto que vai servir digamos dentro do nosso relacionamento com a comissão que isto depois que isto depois desembolsa desembolso vai dar muita muita comissão não me dá dois minutos bom mas eu dou-lhe mais um um tempinho faz favor então porque eu não queria deixar deixar de responder à questão da península de setor no 3 de acordo portanto já estamos a trabalhar porque agora é preciso começar o processo agora portanto vamos avançar não é só a criação da NUT3 de Setúbal também é a criação da NUT3 Grande Lisboa ou o que nós entendemos chamar portanto é na prática reverter para uma situação que já existiu NUT2 também de acordo iniciar o processo de reflexão sobre a criação da NUT2 e todas as implicações que isso possa trazer na redefinição da ainda região que nós temos administrativa Lisboa e Valdez é preciso não esquecer e tudo isso à volta mas isso OIDs ITIs e tal já são questões de organização a propósito de fundos está bem pronto mas isso são a propósito de fundos que isso temos liberdade para fazer independentemente da organização estatística e da organização administrativa aliás nós já acordamos com três comunidades intermunicipais que é o Médio TES a Liseira de TES e o Oeste a organização não é de uma ITI mas é de uma de uma ação comum que vamos integrar apesar de fazerem parte de duas NUTs 2 diferentes uma delas faz parte do Alentejo e duas delas faz parte da região centro portanto a questão da discriminação positiva da NUT da futura NUT 3 de Setúbal é uma questão que em primeiro lugar enquanto existir a AML como NUT 2 tem de ser também discutida no seio da AML é importante e com os agentes do território Muito obrigado Sr. Ministro Obrigado Muito obrigado também o esclarecimento público é sempre importante eu não tenho a inscrição do Sr. Deputado Nelson Silva mas acho que posso deduzir que se quer inscrever é isso não é e usar da palavra muito bem Sr. Deputado então cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PAN que tem sete minutos para o efeito antes de dar a palavra queria pedir aos grupos parlamentares e às senhoras e aos senhores deputados que se queiram inscrever para a segunda ronda que o façam no decurso da intervenção do Sr. Deputado Nelson Silva ou no decurso da resposta do Sr. Ministro ao Sr. Deputado para que a mesa possa naturalmente poder conduzir os trabalhos com as inscrições que viermos a ter para o efeito Sr. Deputado faz favor tem sete minutos conforme já informei Muito obrigado Sr. Presidente muito bom dia a todos e a todos agradecer a presença e os esclarecimentos prestados até agora pelo Sr. Ministro e é incontornável falarmos hoje aqui sobre o PRR existem algumas propostas deste plano que convergem com as propostas feitas pelo PAN para a transição económica e social nomeadamente a aposta na ferrovia no aumento e melhoria dos transportes públicos na digitalização ou na eficiência energética contudo apesar do PAN concordar com algumas propostas deste plano é um plano que em matéria ambiental fica aquém do desafio que temos pela frente em matéria por exemplo de combate às alterações climáticas e que apresenta até várias propostas incompatíveis com o desenvolvimento sustentável e o combate às alterações climáticas e que se mostra muito incoerente entre a narrativa e as medidas propostas uma questão estrutural e ausente neste plano é a nova realidade territorial do país face aos efeitos das alterações climáticas este plano olha para o território nacional esquecendo esses impactos e a necessidade de se fazer um novo ordenamento do território com base nessa realidade que irá implicar a deslocalização de infraestruturas de algumas zonas costeiras um novo planeamento hídrico florestal e agrícola e o reforço de resiliência de infraestruturas face a eventos climáticos extremos da proteção civil e da área de saúde um planeamento cego à nova realidade climática é um planeamento que não protege a população e o território e que não utiliza adequadamente os recursos financeiros disponíveis antes de planear é necessário que o Estado conheça a realidade sobre a qual se debruça através da elaboração de um atlas de risco das alterações climáticas a nível nacional regional e local que foi aliás proposto pelo PAN na lei do clima salienta-se também a ausência de estudos de valor económico social e ambiental das medidas apresentadas o que impede sua análise e a análise comparativa com outras medidas possíveis como se conseguiu concluir que as propostas apresentadas são as melhores para o país se não foram estudadas nem comparadas com alternativas salientamos também a ausência de propostas na descarbonização do setor alimentar designadamente da pecuária crucial no combate às alterações climáticas bem como de quaisquer medidas ou preocupação com o bem-estar animal o plano defende uma aposta no setor do mar com a pesca aquacultura e transformação do pescado de que forma se pretende conciliar essa aposta com a necessidade de garantir a manutenção dos ecossistemas e defender a biodiversidade é que as duas coisas não são compatíveis ao nível das intervenções no litoral é proposto que seja efetuada a reabilitação e reforço das infraestruturas de proteção reabilitação do sistema costeiro reforço do cordão do nar e recargas de areia estas propostas não se encontram justificadas nem face aos cenários climáticos nem tendo em conta critérios de custo eficácia a adaptação do nosso território às alterações climáticas terá um peso financeiro muito elevado de bilhões de euros que não pode ser desbaratado com soluções que não sejam pensadas a médio e longo prazo e que não se revelem do ponto de vista do custo eficácia as mais adequadas não poderemos ter estabilidade estando a menos de sete anos do ponto de não retorno do equilíbrio climático reportando às previsões menos conservadoras tendo um plano de investimentos até 2030 que não prevê ações de adaptação às alterações climáticas como por exemplo nos recursos hídricos em escassez iminente como já diversas associações do setor alertaram pergunto como poderemos ter agricultura e crescimento no turismo como defendido neste programa se não tivermos água suficiente a questão da escassez hídrica não é de todo uma questão do futuro mas sim do presente como bem sabemos aos dias de hoje já temos locais no nosso país com falta de água para os pequenos agricultores e até nas torneiras de algumas populações ainda relativamente ao próximo período de apoio gostaria de lhe perguntar se vai contemplar apoios para a remoção de amianto seja para a administração central para a local e para as entidades privadas incluindo o parque habitacional porque nos atuais programas operacionais não existe qualquer apoio para a remoção de amianto só quando seja relacionada com investimentos em eficiência energética Sr. Ministro o projeto Life Unify acompanha a execução dos planos nacionais de energia e clima de 10 países da União Europeia um deles Portugal e decorre até agosto de 2022 pretendo mostrar o potencial e aumentar a ambição climática dos países sendo financiado pelo programa Life da União Europeia e coordenado pela Rede Europeia da Ação Climática no ano passado foi apresentado o relatório Transição Climática e Energética potencial inexplorado dos fundos da União Europeia que indica que os países da União Europeia pouco usam os fundos de desenvolvimento regional para acelerar a transição para a neutralidade carbónica o relatório conclui que os Estados têm sido lentos em apoiar os seus compromissos climáticos com os fundos europeus e que apenas mobilizaram 9.7% dos fundos de coesão e desenvolvimento regional da União Europeia para o período 2014-2020 para financiar infraestruturas de energia limpa recordo que o objetivo europeu da utilização de fundos neste período para ação climática era de 20% o relatório mostra também que Portugal foi o utilizador dos fundos da política de coesão com maior porcentagem destinada a investimentos em infraestruturas públicas cerca de 85% dos fundos mas só usou 7.7% dos fundos no investimento em energias renováveis eficiência energética e investigação e inovação abaixo ainda da média europeia é que de facto usar apenas 8% dos fundos comunitários num eixo em que o governo determina como prioridade até no seu próprio programa parece-nos manifestamente insuficiente e muito pouco prioritário pergunto-lhe senhor ministro como explica a quase inexistência da aplicação de fundos comunitários em Portugal para a ação climática obrigado muito obrigado senhor deputado o senhor ministro tem 7 minutos para responder faz favor dê licença para o senhor secretário de estado começar por responder com certeza com certeza senhor ministro com certeza senhor secretário de estado faz favor cumprimento senhor deputado agradeço as questões de facto grande parte da intervenção foi com dúvidas relativamente àquilo que é as emissões carbónicas ligadas ao setor da agricultura e da pecuária o plano teve naquilo que foi a sua base de concepção uma visão daquilo que é a distribuição do nível de emissões de acordo com aquilo que é o plano nacional de energia e clima e o roteiro nacional de descarbonização em relação àquilo que é o posicionamento global do país Portugal emite 80 milhões de toneladas de CO2 o setor que o senhor deputado falou emite aproximadamente anualmente 8 milhões desses 80 de facto houve uma grande incidência naquilo que são os maiores setores emissivos em Portugal falamos dos setores da indústria e de facto há um programa ou há uma componente que tem aproximadamente 750 milhões de euros que visa precisamente o foco na questão da descarbonização da indústria portuguesa em diferentes setores o plano incide também naquilo que é a descarbonização do setor dos transportes e de facto há também uma componente que incide e foi amplamente estudada em relação às questões da mobilidade sustentável e que de facto também visam realizar um contributo aliás que está devidamente fundamentado naquilo que é o cumprimento do técnico climático do próprio plano e ainda a questão da descarbonização no setor da produção de energia onde há uma aposta naquilo que é a investigação na área dos gases renováveis do hidrogênio e também de alguns investimentos na área das energias renováveis relacionadas com outras fontes parece-nos que naquilo que focou em relação aos instrumentos de gestão territorial concordamos com aquilo que é a visão do PAN em relação a essa matéria no entanto há um instrumento que está contemplado no plano nomeadamente na componente 8 relacionado com as florestas onde de facto o país pode melhorar-se substancialmente da forma como programa e planeia aquilo que são os IGTs falo do cadastro do país em grande parte do país há uma falta de dados relativos a esta área que nos parece que teve esta obrigatoriedade de ser contemplada no plano de recuperação e resiliência no sentido de claramente ajudar a programar de forma objetiva e ao mesmo tempo eficaz aquilo que é o complemento dos níveis também dos planos regionais de emissões com aquilo que são os instrumentos de gestão territorial Muito obrigado Sr. Secretário de Estado Sr. Ministro por favor Queria complementar esta questão dizendo o seguinte se houve área onde a comissão foi particularmente exigente na avaliação e no escrutínio foi relativamente à questão do compliance com os normativos comunitários em matéria do ambiente e das normas sobre alterações climáticas dos investimentos e do globalidade do plano do PRR não só existia e existe como sabem a imposição de uma cota de um ring de fencing de 37% que foi calculado com base no escrutínio muito rigoroso com base numa tabela que foi pré-definida de coeficientes que foram calculados até a milésima em cada um dos investimentos e que levou e consumiu largas horas de discussão projeto a projeto investimento a investimento que por exemplo levou que a generalidade das construções quer na área da saúde quer na área da habitação quer na área das escolas e das estruturas de formação as próprias construções tivessem de cumprir a norma nesebe de eficiência energética nas próprias construções estamos a ela vinculadas para para esse efeito como em muitos outros casos que deu origem a exigências que aliás constam dos próprios indicadores que estão neste momento aqui inscritos também para além deste exercício para além deste exercício foi a meio do caminho aliás nós tivemos que fazer uma forte revisão de todos os investimentos quer eles contribuíssem ou não para estes 37% do chamado princípio do do not significant arm há dificuldade em traduzir isto para português sem cair numa vulgaridade que é não fazer mal ao ambiente enfim mas enfim que é um princípio que foi agora introduzido que é uma análise de todos os projetos uma análise de natureza de princípio de não agressão ambiental relativamente a todos os investimentos e isto mereceu uma inclusão de uma análise em todos os investimentos em todas as componentes desta compatibilidade ambiental relativamente a todas as mais uma vez levou a alguns marcos prévios de 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 implementação que vai condicionar os nossos desembolsos e o nosso recebimento do dinheiro relativamente a isto porquê que eu digo isto eu digo isto se eu nunca eu já tenho alguma experiência de negociação deste tipo de programas portanto em Bruxelas se houve área onde se foi exigente aqui nesta matéria foi nesta altura agora é por isso mesmo que eu tenho alguma dificuldade em aceitar que depois destes exercícios e todos haja alguém que diga quer dizer que depois da Comissão Europeia depois destes exercícios e todos que foi exigente que levou a alterações do nosso lado que levou a modificações do conteúdo dos nossos investimentos venha a dizer que o PRR não responde aos requisitos de natureza ambiental e de combate às alterações climáticas portanto porque a própria Comissão depois deste exercício vem reconhecer que o caminho feito de adaptação dos investimentos conduziu à resposta destes resíduos eu dou um outro exemplo aqui há uns tempos nos mídias apareceu uma análise de um conhecido think tank europeu aliás considerado do Bruegel veio uma análise de facto de dedicação às alterações climáticas que dizia mais ou menos o seguinte que Portugal era o país que dedicava menor porcentagem menor porcentagem à questão das alterações climáticas isto fez a primeira página de um diário de referência aqui no país Portugal dedicava 24% enquanto a Espanha dedicava 47% dedicava 24% enquanto a Espanha dedicava 47% pois bem depois deste escrutínio todo feito pela Comissão Europeia portanto escrutínio igual penso bem Sr. Ministro para terminar por favor só para deixar este dívida depois deste escrutínio todo Portugal passou de 24% para 38% é o que consta da decisão final da Comissão Europeia a Espanha que nessa análise tinha 47% desceu para 39% portanto ou seja nós estamos com 38% e a Espanha tem mais um ponto dedicado ou seja o diferencial de 24% para 47% reduzido para um ponto percentual na análise da Comissão portanto aqui fica digamos tanto aqui estes números e aqui fica aqui esta muito obrigado Sr. Ministro Srs. e Sr. Estado Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado terminamos assim a primeira ronda tenho nove inscrições para a segunda ronda que vamos já iniciar e eu sugeria que fizéssemos como também é habitual pudéssemos dividir em dois grupos em dois blocos por uma questão de eficiência quer nas perguntas quer nas respostas do Governo estando nove inscrições eu sugeria que o primeiro grupo fosse de cinco o que até permite fazer uma ronda por cada um dos grupos parlamentares e o segundo grupo fosse dos quatro restantes assim sendo iniciou o grupo parlamentar do PSD e é o Sr. Deputado Cristóvão Norte dois minutos só um esclarecimento que já dei no início mas para relembrar Sr. Ministro terá o mesmo tempo para responder às intervenções ou seja no primeiro bloco de perguntas terá dez minutos no segundo bloco de perguntas terá oito minutos Sr. Deputado Cristóvão Norte faz favor agora sim dois minutos Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Ministro a questão que lhe trago prende-se com o Algarve o Algarve é a região mais afetada no país é uma das regiões mais afetadas da Europa e que tem vindo a registrar uma explosão de desemprego causa económica e social e infelizmente as medidas que têm vindo a ser adaptadas de resposta à pandemia comprometem a recuperação económica pelo que a situação se tem vindo a agudizar faz daqui a seis dias um ano que o Governo na Assembleia da República prometeu um programa específico para responder às dificuldades do Algarve e esse programa segundo o próprio Governo tinha duas dimensões uma dimensão era a diversificação da economia a outra dimensão era a recuperação a curto prazo nós estamos de acordo com esses objetivos infelizmente até este momento não há qualquer vestígio do programa não se conhece nenhuma medida não se conhece qualquer envelope financeiro não obstante o Sr. Primeiro-Ministro ter anunciado 300 milhões de euros para o Algarve e portanto a questão que eu lhe coloco é onde é que podemos encontrar nas políticas públicas designadamente no PRR a resposta para a recuperação económica de uma região que está a ser trucidada por esta pandemia e que até agora não tem podido contar com os compromissos que o Governo firmou perante os Algarvios incumprindo-os e deixando as pessoas abandonadas desesperançadas e cada vez menos resistentes àquilo que tem virado a sua vida do avesso Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado o Costa do Grupo Parlamentar do PS faz favor dois minutos Muito obrigado Sr. Presidente cumprimentar o Sr. Ministro Sr. Secretário do Estado este é um momento muito importante para o nosso país o plano de recuperação e resiliência o novo quadro comunitário de apoio e o atual Portugal 2020 são o maior pacote financeiro que o país já esteve no seu conjunto e esta é uma grande responsabilidade que o nosso país tem pela frente Os 13,9 mil milhões de euros do PRR em conjunto com os mais de 30 mil milhões de euros do novo quadro comunitário de apoio são uma enorme responsabilidade e por isso e atendendo a essa enorme responsabilidade de futuro que o nosso país tem aproveitava para colocar uma questão de âmbito regional é conhecido a posição dos autarcas do Tejo e do Médio Tejo mas também do Oeste e que também o trabalho tem sido feito em conjunto por esses autarcas para a constituição do Médio Tejo que permite o trabalho em conjunto a nível dos quadros comunitários de apoio e é natural e é importante que isso seja alargado é conhecido que no Distrito de Santarém há muitos anos e também no Oeste é definida uma nova NUT2 que esse é o trabalho regional que deve ser definido há muitos anos que o Distrito de Santarém e o Oeste estão para efeitos fundos comunitários fora da região de Lisboa e Valdotejo e era esse o apelo que colocava aqui ao Sr. Ministro que este assunto que este tema tão importante para o Distrito de Santarém tão importante para a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo tão importante para a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo mas também tão importante para o Oeste que apanha naturalmente outros distritos nomeadamente o Distrito de Lisboa mas também o Distrito de Leiria dizer que este é o trabalho que estamos a fazer em conjunto e que é importante que o Governo continue a avançar com este processo muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado Luís Monteiro do BE faz favor dois minutos muito obrigado Sr. Presidente Sras. e Srs. Estados Sr. Ministro cumprimento me aproveito estes dois minutos para colocar algumas questões relacionadas com a ciência e políticas públicas para o conhecimento como sabe nos últimos 25 anos o setor da ciência tecnologia e ensino superior mas principalmente o setor da ciência tem sido sustentado em grande parte com fundos comunitários ora através das bolsas de investigação ou dos projetos comunitários ora por outro lado através daquilo que é a garantia do próprio funcionamento das instituições de ensino superior que vão aos chamados fundos competitivos garantir parte do seu funcionamento isto por um lado garantiu que um país atrasado depois de praticamente 50 anos de ditadura começava a ter investimento público numa área tão fundamental como são as políticas do conhecimento mas criou um conjunto de entropias que nós ainda hoje precisamos de resolver para dar um número conhecido em 2015 um estudo indicava que apenas 1% dos profissionais que produzem ciência em Portugal estão inseridos numa carreira uma carreira com direitos laborais com garantia de estabilidade e progressão isso coloca-nos o problema de nós termos um setor por um lado alavancado pelos fundos estruturais nos últimos anos mas por outro lado altamente débil porque está sempre dependente digamos assim dessas fornadas passando a expressão e portanto as novas políticas públicas para o conhecimento e nomeadamente para as questões relacionadas com a estabilidade laboral de quem produz ciência no país precisam acima de tudo duas garantias uma primeira garantia de que nós não vamos continuar a ter um setor completamente baseado em bolsas precárias ou contratos a ter para aquilo que é uma profissão tão digna como qualquer outra e portanto merece essa entrada na carreira e por outro lado um financiamento que também não coloque as próprias instituições de ensino superior centros de investigação laboratórios sejam eles colaborativos ou laboratórios associados muitas das vezes numa situação de estar à espera daquilo que é a gestão dos fundos comunitários muitas das vezes já não só feitos pelo Ministério da Ciência e Termino e pela própria FCT mas já muitas das vezes feitos pelas CCDRs e portanto a pergunta é de que forma é que o PRR vai ou não responder a estes dois grandes anseios da comunidade científica Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado Bruno Dias faz favor do PCP dois minutos Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Ministro uma matéria que o PCP ao longo do tempo vinha colocando e foi uma luta que nós tivemos chamando a atenção para a realidade de que os quadros e ciclos vão passando os governos e as legislaturas vão passando mas as casas as estruturas do Estado as pessoas vão ficando e portanto a questão de que para uma necessidade e para um posto de trabalho permanente tem que haver um contrato efetivo foi a luta que tivemos para que já ao longo destes anos a questão da regularização dos vínculos precários nas estruturas nomeadamente da gestão dos fundos era uma questão fundamental para nós foi uma luta que levámos a cabo mas a informação que temos é que decorridos três anos quase este processo de reposicionamento da carreira e posicionamento remuneratório ainda não está concluído não está formalizado não está efetivamente aplicado aos trabalhadores que prestam serviço nos programas operacionais temáticos e regionais ou nos organismos intermédios que operacionalizam o Portugal de 2020 integrados através do PrevPAP portanto a pergunta é qual é a razão para tanta dificuldade ao longo destes anos o processo ser concluído não foi publicado em dia da República precisamente o reposicionamento que foi internamente aplicado e isto está a ter prejuízos e a penalizar os trabalhadores visados e portanto para quando a formalização do reposicionamento da carreira e posicionamento remuneratório destes trabalhadores para finalmente pôr termo a uma injustiça que já vem de longe e que foi respondida através de um trabalho e de uma luta que levámos a cabo mesmo só para recordar se houver tempo para ainda abordar as questões que colocámos sobre habitação no âmbito do PRR a verba consumida nestes contratos já assinados o envias de o ser e também a questão dos fundos comunitários para empresas que fazem despedimentos como é o caso da PT Altice ou que incumprem com os trabalhadores muito obrigado muito obrigado para terminar este primeiro grupo o Sr. Deputado Nelson Silva do PAN dois minutos faz favor Sr. Deputado muito obrigado Sr. Presidente agradecer os esclarecimentos e as respostas do Sr. Ministro e do Sr. Secretário do Estado mas dizer que as questões que o PAN trouxe a esta audição baseiam-se somente na questão da emissão de gases para além de ser redutor face àquilo que foi dito denota-se um esquivar na resposta a questões concretas mas volto a insistir a ação climática não se faz somente no fraco combate que temos feito mas também na adaptação aos impactos às alterações climáticas não nos disse nada relativamente por exemplo à questão da escassez hídrica em Portugal em que o PRR dispõe apenas de 390 milhões de euros de investimento acha mesmo que a questão da escassez hídrica em Portugal se combate com este valor também nada foi referido em relação à deslocação de infraestruturas das zonas costeiras para o interior para fazer face à inevitável subida dos níveis do mar este plano nada prevê em relação a isso será porque o governo faz ouvidos mocos à comunidade científica e por que razão é que isto não está contemplado no plano por último como cidadão deste país custa-me sinceramente muito quando membros do governo fazem uma apologia celebratória da mediocridade ao dizerem que na realidade não somos assim tão maus e preocupa-me que de facto o conformismo da atual situação do país seja castradora para políticas públicas estratégicas para fazer com que o nosso país passe a ser uma referência em várias vertentes e não apenas felizes por não sermos os piores obrigado obrigado senhor deputado terminamos assim este primeiro grupo da segunda ronda senhor ministro foram cinco intervenções dez minutos para a resposta faz favor muito bem bom o senhor deputado que estava ao norte que enfim teve a amabilidade de me justificar a razão da sua ausência mas levantou aqui a questão do Algarve mas para lhe dizer que ele que ele não tem razão não tem razão porque tanto a questão dos 300 milhões de euros como a questão do apoio a curto prazo foram respondidas pelo atual governo começando pela questão do curto prazo o Algarve abençoou em larga medida deste programa que o governo implementou em socorro das micro e pequenas empresas do setor da restauração do comércio local e de outros setores como os operadores do setor da cultura e diversos serviços de natureza pessoal o Algarve durante escassos seis meses de vigor deste sistema do Apoiar mereceu nada menos nada mais do que 131 milhões de euros destes apoios às micro empresas 131 milhões de euros representa quase metade do programa operacional regional do Algarve é preciso referir isto e deste 131 milhões de euros atenção que já estão pagos às micro e pequenas empresas do Algarve 121 milhões de euros portanto este sistema de facto provou a capacidade de resposta dos fundos estruturais também neste segmento do apoio às micro e pequenas empresas quando elas mais precisavam desta ajuda que foi vital no período mais crítico da afetação da sua sobrevivência e da sua liquidez 300 milhões de euros para a diversificação é aquilo o pacote que vai existir no âmbito dos fundos estruturais o Algarve vai ter o pacote normal dos fundos estruturais sensivelmente o mesmo que tinha para que teve no atual período do PT 2020 e fruto de uma decisão de uma negociação de última hora foi mesmo na 28ª hora porque já foi às 3 horas da manhã na negociação da última noite que Portugal conseguiu obter fora das cotas normais este apoio extraordinário dedicado ao Algarve e à sua situação de 300 milhões de euros para a sua diversificação vamos agora no âmbito da programação do P.O. Algarve saber como é que nos vamos organizar como é que vamos aplicar esta ideia da diversificação destes 300 milhões de euros portanto estamos aqui para cumprir aquilo que dizemos para apoiar aquilo que deve ser apoiado agora levando a sério para aquilo que foi dito Deputado O Costa do PS naturalmente tomamos boa nota estamos num momento certo para discutirmos e analisarmos tanto estas opções já o dissemos a propósito da Península de Setúbal e da questão da NUT 2 é um debate e uma reflexão que temos de fazer tem de ser rápido aliás porque não queremos ser aqui não queremos pecar por omissão porque a fazer-se essa discussão tem de ser feita agora durante estes meses que antecedem o mês de Fevereiro de 2022 porque se não for feito agora perde-se a oportunidade depois segue-se um ciclo mais longo portanto assim o faremos e naturalmente em primeiro lugar ouvindo os atores no terreno Deputado Luís Monteiro relativamente à ciência aproveito para dizer aqui uma coisa que já tenho dito e que porventura nunca o disse em público os fundos estruturais nunca motivaram e muito menos impuseram a precariedade dos investigadores e dos cientistas nos seus vínculos nunca o fizeram a opção por bolseiros a opção por contratos que não fossem de um vínculo mais permanente nunca foi imposta por critérios da natureza dos fundos comunitários diria até diria até que para nós a consolidação do conhecimento até se faz melhor em melhores condições com uma relação mais estável e mais permanente do vínculo laboral também portanto não foi pela via dos fundos estruturais que esta questão nasceu portanto e fico-me por aqui relativamente relativamente às questões do deputado Bruno Dias questão das cargas das estruturas estamos a avaliar relativamente ao PRR saiu ainda esta semana ou semana passada um diploma que facilita os mecanismos de orçamentação dos investimentos públicos no PRR uma das disposições também tem a ver com a questão da facilitação no recrutamento dos recursos humanos necessários para a concretização desses investimentos públicos e das estruturas intermediárias portanto trata-se desse mecanismo a questão que coloca da da vinculação dos dos trabalhadores dos fundos foi um processo que muito me orgulho de me ter associado na altura dos precários portanto é um processo que reconheço que está incompleto não está ainda completo por causa da questão do reposicionamento das carreiras não afeta rendimentos imediatos mas trata-se de assegurar o futuro das pessoas aliás que em alguns casos já se viram confrontados para os mais velhos relativamente aquilo que é sua segurança nomeadamente em matéria de direitos de reforma e assim por isso portanto estamos a acompanhar essa questão a questão da habitação já dou a palavra aqui ao secretário de Estado empresas e relativamente à questão dos do cumprimento dos mínimos sociais aquilo que eu posso dizer quer dizer o seguinte nós temos disponibilidade para incluir na regulamentação o cumprimento de mínimos sociais nomeadamente aquilo que é mais evidente do cumprimento da legislação em matéria de condições sociais e laborais é preciso ter aqui a noção também que necessariamente esta condição a ficar na legislação não afasta só os grandes afasta os incumpridores chama a atenção para esta questão e naturalmente também ter boa atenção quando se trata dos chamados de regimes não abertos e dos regimes contratuais que aí sim digamos tanto como não se tratam de regimes abertos acho que o Estado e as agências públicas deverão ter sempre presente esta questão de outra forma no âmbito do próprio regime mais negocial e contratual finalmente relativamente relativamente à questão do deputado Nelson de Silva se me permitir remeto aqui as questões para o secretário de Estado faz favor faz favor faz favor faz favor agradeço a autorização do Sr. Presidente em relação à pergunta formulada pelo deputado Bruno Dias fazermos embora nós o planeamento não acompanha aquilo que é as áreas de detalhe dentro das políticas de habitação mas os 18 contratos estão afetos sensivelmente a 580 fogos dentro daquilo que é os 26 mil fogos que estão previstos é importante também penso de uma análise correta que eu sei que o Sr. Bruno Dias o deputado Bruno Dias em relação a esta questão faz não queria uma regra de estrapolação matemática porque de facto há estratégias que estão afetos a determinados conceitos que com certeza vão nivelando aquilo que é a densidade populacional em cada uma das regiões e respectivos conceitos em relação à questão do deputado do Ban a questão eu acho que o exercício da neutralidade carbónica à escala europeia mas também nacional é um exercício que tem sido levado muito a sério e dentro daquilo que é o equilíbrio entre a razão e toda a transição justa que é preciso fazer dentro de um modelo económico como aquele que vivemos em Portugal a questão da escassez hídrica acho que há questões que também devem ser analisadas não só do ponto de vista dos fundos mas também perceber do ponto de vista da oferta e da procura como é que esta questão é gerida mas os 390 milhões de euros têm três grandes projetos que visam precisamente trabalhar alguns dos problemas de escassez hídrica tanto o projeto da região autónoma da Madeira como o projeto de fins múltiplos do Crato assentam claramente numa forma como otimizar a água para consumo humano mas também aproveitamento do ponto de vista hidroagrícola o projeto da região autónoma o projeto do Algarve é um projeto que aliás amplamente reconhecido pela Comissão Europeia pela forma como o próprio projeto foi montado e consegue trabalhar e chegar a várias dimensões da economia na zona do Algarve respeitando até o próprio modelo de as diferentes fontes que estão e são potenciais de serem armazenadas geridas do ponto de vista do projeto hidroagrícola do Algarve vai em linha de conta com aquilo que é o exercício que tem que ser feito é óbvio que há um caminho a fazer grande em relação a esta questão o plano toca algumas das vertentes que visam a independência dos hidrocarbonetos e todas as outras áreas que não visamos focar especificamente no nível de emissões mas de facto compensar esta questão com uma componente também do ponto de vista ambiental e de facto a componente C8 onde estão as florestas tem um plano absolutamente ambicioso também do ponto de vista da captação e tudo o que é o fomento da captação de gases de efeito estufa à escala nacional Muito obrigado Sr. Secretário de Estado Vamos então dar início ao último grupo desta segunda ronda quatro inscrições começa o grupo para aumentar do PSC Sr. Deputado Paulo Neves faz favor dois minutos Muito obrigado Sr. Presidente cumprimentar o Sr. Ministro o Sr. Secretário de Estado naturalmente dos colegas Sr. Ministro nós estamos expectantes na região autónoma da Madeira com a chegada das verbas do PRR a nível nacional e eu queria sensibilizá-lo apesar de pensar que é quase dispensável que se respeite a equação acordada para a Madeira ou seja a equação dos 5% e que quando as verbas começarem a chegar ao país que seja transferido para a região autónoma da Madeira aquilo a que temos direito e que ficou acordado nós precisamos rapidamente desse dinheiro para a economia regional como deve imaginar a Madeira tem sido um exemplo no esforço de controle da pandemia e isso naturalmente tem custos acrescidos para o orçamento regional e que tem sido aliás uma responsabilidade assumida pela região autónoma da Madeira com os seus fundos próprios é por isso que os fundos que nos estão prometidos e acordados pelo PRR são essenciais para a economia regional e chamo novamente a atenção senhor ministro que no plano que nós desenhámos é um plano que nos promete sucesso porque apostamos fortemente na digitalização da economia da educação da saúde apostamos fortemente na economia verde na economia azul também na gestão hídrica ainda agora o senhor secretário de Estado teve a amabilidade do referenciar como também temos uma forte aposta na área da saúde e na área social isto para dizer portanto que essas verbas que quando chegarem ao país sejam também a nossa cota parte naturalmente transferidas de imediato para a Madeira porque nós temos um bom PRR regional se me permite esta adaptação precisamos da verba quando ela chegar que seja imediatamente transferida muito obrigado senhor presidente muito obrigado senhora deputada Lara Martinho do PS faz favor dois minutos muito obrigada senhor presidente cumprimento o senhor presidente senhoras e senhores deputados cumprimento de forma especial o senhor ministro senhor secretário de Estado e queria começar por saudar o senhor ministro pelos resultados da presidência portuguesa da União Europeia neste que é o último dia da nossa presidência e que de facto muito nos orgulha esta presidência portuguesa caracteriza-se por várias boas notícias em que a aprovação do plano de recuperação e resiliência sem dúvida um excelente exemplo e agora é chegado o momento de começarmos a concretizar as verbas até porque temos pouco tempo para a sua implementação e no caso dos Açores temos de facto de realçar esta apertura do governo na garantia dos 580 milhões de euros afetos ao programa regional com medidas decididas implementadas pelos Açores além e além deste programa regional o acesso a mais 1% do PRR ou seja mais 117 milhões de euros de programas nacionais cujo interesse será depois sinalizado também pela região reforçava ainda o facto dos Açores terem igualmente visto aprovado no âmbito do React EU mais 96 milhões de euros cujo objetivo será reforçar o sistema de saúde a capacidade de testes o fundo maneia às pequenas e meias das empresas a formação profissional e os recursos humanos nas escolas e apoiar também os processos de produção amigos do ambiente temos agora de dar bom e rápido uso a estes fundos para combater a pandemia e iniciar a recuperação de longo prazo mas gostava também de salientar que além destas verbas as empresas e os açorianos podem ainda beneficiar de um outro programa nacional cujo âmbito de aplicação é transversal a todo o país que é o programa de apoio a edifícios mais distintáveis um dos primeiros programas também a ser lançado com verbas do PRR e senhor ministro aquilo que eu gostava de lhe perguntar nós estamos a falar de facto de verbas muito significativas para a nossa região que terão um impacto muito relevante na recuperação económica e perguntava-lhe se há já alguma previsão para a disponibilização destas verbas no âmbito quer do PRR quer no âmbito do react e por fim na última audição o senhor ministro falou-nos do novo programa de apoio às despesas dos municípios para combate à pandemia de covid-19 perguntava-lhe se já há alguma previsão para a apertura destas candidaturas muito obrigada muito obrigado senhora deputada houve um senhor deputado que prescindiu da palavra pelo que resta a inscrição do senhor deputado Jorge Mendes do PSD que será a última neste bloco assim sendo e a última da interpelação do senhor ministro e ao governo muito obrigado senhor presidente senhor ministro senhor secretário de estado caras e caros colegas senhor ministro senhor ministro é reconhecida a sua experiência na concepção estruturação e até a execução de alguns programas comunitários e eu pessoalmente estou também convicto do seu empenho para o sucesso do PRR para que atinja os resultados que nós todos desejamos independentemente das nossas divergências em relação a algumas metodologias e prioridades mas não nego que nesta altura estamos pelo que conhecemos com algumas preocupações na efetiva execução do PRR por alguns indícios ou porventura por alguma omissão de informação que o senhor ministro já se comprometeu a divulgar a informação que vai ter disponível sobre a matéria e nós tivemos aqui há bem pouco tempo foi na semana passada creio eu foi na outra a audição da senhora presidente do Banco de Fomento e creio que todos os grupos parlamentares ficaram muito inquietos com aquilo que ouviram ou com as percepções que ficaram sobre o papel efetivo que o Banco de Fomento que vai ter apesar da sua importância para a capitalização e financiamento das empresas e eu temo em relação a esta matéria e quando se lançarem os avisos sobretudo dos grandes empreendimentos das grandes infraestruturas e equipamentos que temos verbas temos avisos mas precisamos não ter empresas portuguesas efetivas e à altura desse concurso portanto no âmbito do governo lançava aqui este alerta este desabafo em relação a essa necessidade a que calculámos essa circunstância depois em relação à estrutura recuperar Portugal sou ministro eu creio que esta estrutura tem que ser certificada pela comissão europeia tal como os P.O.s do Portugal 2020 eu gostava de saber como é que estamos realmente é um processo sempre longo demora-se tem sempre alguns contratempos como é que estamos e qual é a sua perspectiva em relação a essa concretização em relação à Comissão Nacional de Acompanhamento esta comissão vai pronunciar-se previamente sobre os critérios de seleção dos projetos ou só digamos que mais tarde perante os factos consumados qual é o papel ativo que vai ter nesta matéria para não criámos aqui entropias com muitas entidades dar o seu apó dar o seu ok e depois perder-se tempo e finalmente Sr. Ministro eu continuo a encontrar na parte das comissões com relação regional e de algumas sims ainda uma grande indefinição uma grande incerteza sobre o papel efetivo que vão ter na execução na operacionalização do PRR o que é que nos pode adiantar mais sobre esse assunto é só Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Ministro foram 3 as intervenções e não 4 conforme cheguei a anunciar de acordo com as inscrições que tinha na altura pelo que são exatamente 6 minutos faz favor Muito bem então vamos vamos tentar também ser rápidos e tentar responder em conjunto bom relativamente às duas regiões autónomas para informar o seguinte o Sr. Deputado Paulo Neves diz que está à espera que nós sejamos rápidos a responder mas neste caso aquilo que sucede é que nós estamos à espera que as regiões autónomas e os seus respectivos governos regionais nos deem informação e respondam às nossas solicitações para rapidamente fazermos o contrato para pôr as coisas a andar e para podermos assim que recebermos os primeiros adentamentos para poder dar sequência e clarificar aquilo que vamos fazer em matéria de adentamentos que não está ainda nada acordado relativamente a essa matéria mas teremos toda a abertura para acordar aquilo que for ter de ser acordado mas não está acordado nada precisamente porque ainda não fizemos o contrato e não fizemos o contrato porque ficaram de clarificar algumas questões portanto não se trata de nenhuma questão ainda temos tempo mas é preciso pôr as coisas no seu devido lugar porque nós não estamos em falta com coisa nenhuma isto no ambiente não mas disse disse quando é que nós fazíamos bom mas nós estamos à espera desse tempo portanto relativamente a isso não há problema nenhum não há questão nenhuma portanto apenas para clarificar a segunda questão também relativamente às questões do react sabemos que o react da madeira foi aprovado há 10 dias alguma coisa assim o react dos açores conjuntamente com o react do continente foi aprovado ontem portanto está tudo aprovado o react foi uma reprogramação dos fundos comunitários portanto essa questão dos adiantamentos e dos fluxos financeiros há de se reger pelas regras dos fundos comunitários portanto não são as mesmas regras do PRE ou seja decorrerão de acordo com as regras normais da ADC e que eu saiba nunca faltou um único euro às regiões autónomas para financiar os seus projetos com base nos fundos estruturais deixemos as coisas correr como correm porque bem correram até agora portanto não há matéria de dissenso nessa matéria também relativamente aos concursos do FSOE nós tivemos a oportunidade de informar os governos regionais que os municípios das regiões autónomas tinham acesso a essas verbas em rigorosa igualdade de circunstâncias com os municípios do continente esse concurso já está aberto desde a semana passada julgo eu portanto e já está à disposição das pessoas está publicado no Diário da República Sr. Deputado Jorge Mendes eu tenho de dizer que parte das suas preocupações e até da sua ansiedade é partilhada por mim e por todos aqueles que queremos de facto executar o PRR e queremos obter do PRR os efeitos que todos nós pretendemos para o nosso país portanto só alguém que é perfeitamente inconsciente perante a dimensão deste desafio a sua complexidade é que não estará preocupado não estará ansioso e não estará pronto para refletir e procurar soluções de facto é um desafio para todos eu também não sei se teremos beneficiários primeiro lugar não sei não posso garantir que a máquina da administração pública estará sempre capaz de responder os desafios é a nossa responsabilidade para que consiga responder também não sei se todos os beneficiários estarão preparados para responder também ao desafio é a responsabilidade nossa e desses beneficiários para parar-se não sei se as empresas também têm capacidade para compreender e entender os desafios a que estão convocados portanto também é nossa responsabilidade de todas fazer isto aquilo que eu digo que é uma oportunidade única que num curto espaço de tempo temos agora há isso não tenho dúvidas nenhumas e todos partilhamos essa questão relativamente àquilo que disse bom a estrutura de missão não tem de ser certificada pela União Europeia nos termos do nosso sistema de gestão e controle ela tem de ser sim o seu sistema de gestão e controle tem de ser certificado pela Comissão de Auditoria e Controlo nomeadamente pela IGF portanto faz parte do nosso sistema de gestão e controle é uma questão de medida de segurança interna e como há-se nisso depois a Comissão aliás até já reconheceu o nosso sistema de governação geral é suficientemente seguro para cumprir a sua função relativamente à questão das sim bom elas terão o papel que vierem a ter na coordenação da intervenção dos municípios quando isso se justificar ou na promoção direta de alguns investimentos como por exemplo existe o seu papel em algum caso não existirá nenhuma questão de intermediação pelas sim só porque nós entendemos que aquilo deve ser intermediado pelas sim enquanto entidades intermunicipais porque o PRR não vai seguir essa lógica de intermediação não vai seguir porque sempre que puder vai fazer ou através das CCDRs ou através das sim sim quando essa intermediação gerar valor acrescentado porque nós não queremos contratar diretamente sei lá com 50 200 municípios isso não queremos fazer mas se há um projeto em concreto num determinado território para fazer com o município aí se vamos fazer diretamente com esse município não vamos intermediar com a respectiva sim portanto é essa a nossa filosofia portanto é isto que me que eu queria dizer apenas para referir aqui o seguinte voltando à questão da presidência portuguesa aquilo que eu queria dizer era o seguinte é normal dizer-se que os períodos de presidência desviam a atenção dos membros do governo para a frente externa e descuram descurando assim desta forma aquilo que são as suas tarefas internas e a governação interna bom aquilo que nesta área aquilo que se fez foi trabalhar na frente interna na frente externa porque trabalhando na frente externa estava-se a trabalhar em simultâneo na frente interna porque grande parte dos nossos instrumentos de financiamento dependiam das decisões comunitárias ou trabalhar no PRR no desbloqueamento das soluções comunitárias na decisão de recursos próprios no regulamento comunitário nos processos da comissão estávamos a trabalhar é certo para a Europa mas também estávamos a trabalhar para nós foi essa a nossa estratégia e de facto conseguimos o que? Conseguimos o nosso PRR ao mesmo tempo que a Europa conseguiu desbloquear conseguimos encontrar condições para os fundos comunitários agora terem condições para arrancar ao mesmo tempo que a Europa também conseguiu foi esta estratégia que eu julgo que resultou em prol da criação de condições para agora naturalmente cumprirmos as nossas expansões Muito obrigado Sr. Ministro Srs. e Srs. Deputados nós vamos ter já de seguida apenas com o intervalo de 5 minutos a nossa reunião ordinária resta-me agradecer ao Sr. Ministro ao Sr. Secretário de Estado em nome de todos nós certamente os contributos que nos trouxeram os esclarecimentos e o rigor e a paciência também com o que o fizeram e naturalmente também agradecer a colaboração que deram na condição dos trabalhos Sr. Ministro Sr. Srs. Deputado bom trabalho e muito obrigado Sr. Srs. Deputado 5 minutos e até já a próxima e até já